Bom, boa noite. Em nome da Fundação Perseu Abramo, eu quero dar início à nossa sessão de hoje, que é um dos debates, uma ação conjunta que a Fundação Perseu Abramo está fazendo junto com o Partido dos Trabalhadores, como um processo preparatório, um dos processos preparatórios para o quinto congresso do PT, que se realiza este ano em junho. O PT e a Fundação decidiram realizar cinco debates nacionais, como um momento de reflexão e debate com os petistas e aqueles que se importam com o Partido e com os rumos da sociedade brasileira, um em cada cidade, para tentar dar conta da nossa dimensão nacional. E esse é o terceiro debate. Eu queria agradecer especialmente ao Diretório Estadual do PT aqui do Pará, na figura do Mário Zimmer, que... Newton. Hã? Newton. Newton, desculpa. E que o público presente que veio participar do debate numa sexta-feira, enfrentando um certo trânsito para chegar até aqui. Antes, mas eu queria... Bom, eu queria primeiro me apresentar. Meu nome é Helena Abramo, eu sou do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e, atualmente, estou na Secretaria Nacional de Juventude da Secretaria Geral da Presidência da República. Mas acompanho os trabalhos e os debates da Fundação desde o seu início, quando o Dudu era presidente da Fundação. e, assim como também, acompanho, participo do Partido dos Trabalhadores desde a sua fundação. Eu só queria fazer, dar início realmente ao trabalho, ressaltando a importância que eu acho que esse processo tem, esse processo de debate, num momento muito singular na história do nosso país e do nosso partido. A gente vai fazer um congresso no momento em que a discussão sobre o modelo que o partido tem, o modelo de projeto político para o país tem que ser atualizado, essa é a proposta do congresso, a atualização do projeto, a discussão das perspectivas de avanço frente aos desafios colocados pela conjuntura. E, realmente, esse é um momento muito singular, a gente está vivendo um momento no país que exige, realmente, que a gente aprofunde a nossa reflexão sobre o nosso projeto e sobre os desafios que estão aí colocados. e poder fazer essa reflexão em colaboração entre o partido, que o partido, junto com a fundação, que é ligada ao partido e que tem feito, desde o seu início, esse esforço de debater, de aprofundar as informações, produzir informações, sistematizar informações, produzir reflexão, debater com intelectuais, mas com os atores dos movimentos sociais também, na perspectiva de produzir um pensamento crítico e que ajude o partido a pensar as suas propostas, a sua compreensão do país e os seus projetos para a sociedade brasileira. Isso é a tradição, tanto da fundação, mas do partido também. O partido também nasce como um partido que reúne trabalhadores intelectuais, movimentos sociais os mais variados, com uma dinâmica, uma perspectiva sempre de muito debate, de debate democrático, de esforço, de invenção, de compreensão do país e de invenção de propostas para a gente transformar a nossa sociedade. Então, acho que esse debate está no espírito, tanto da fundação como do partido, e acho que esse é o momento em que a gente precisa realmente aprofundar esse esforço de entendimento, de compreensão e de revisão crítica, mas também muito comprometida com tudo o que está acontecendo e que a gente precisa resituar. O tema de hoje, os debates anteriores que já foram realizados, o primeiro desses debates foi em São Paulo, e o tema era neoliberalismo, pós-neoliberalismo e os desafios da construção do socialismo no Brasil. Parece que foi muito bacana, tinha muita gente, um debate muito entusiasmado. O segundo debate foi em Recife, foi no dia 24 de abril, e o tema foi o papel do Brasil em um mundo em transformação, a ordem econômica e geopolítica internacional. E o debate de hoje, o tema proposto é o modelo de desenvolvimento, a redução das desigualdades e as mudanças estruturais no Brasil. Bom, é um tema central, eu não vou entrar no tema, para isso a gente tem o Luiz Dulce, que vai fazer a fala inicial e depois o debate, mas eu só queria lembrar aqui que a gente, há pouco tempo atrás, mesmo no processo do debate eleitoral, nós também tivemos a oportunidade de fazer um pouco esse balanço. De quais foram essas mudanças que o Brasil viveu nesses últimos anos, e a gente tem uma história muito positiva para contar, no sentido da redução das desigualdades, e de ter vivido um processo especial de desenvolvimento, um projeto singular de desenvolvimento, que destacou o Brasil frente a uma série de outros países e sociedades vivendo essa situação crítica que está colocada na conjuntura internacional. E eu acho que isso é muito importante. para a gente retomar aqui, ter a noção, a dimensão das mudanças operadas no Brasil, para poder também, claro, fazer o balanço daquilo que a gente não conseguiu mexer e mudar ainda, e o que é preciso avançar. E como é que a gente atualiza o nosso projeto nessa direção. Eu queria apenas falar que eu sou socióloga, como eu disse, e o meu tema de estudo, reflexão e também de trabalho sempre foi a questão da juventude. Nesse tema, a gente tem uma história muito importante para contar nesse sentido. A gente vê com os dados que realmente essa geração de jovens viveu uma mudança impressionante na sua vida. O impacto das mudanças que a gente produziu no país se refletem profundamente na geração de jovens. E, inclusive, no sentido da redução das desigualdades. Quando a gente pensa nos dados da educação, por exemplo, a gente sabe que teve um avanço muito grande onde houve muita redução da desigualdade. Ainda não resolvidas, ainda com muita coisa para avançar. Mas a gente também tem que recuperar os sentidos das transformações que a gente já conseguiu produzir. Eu acho que, não sei se é esse o tom que a gente vai dar para conversa aqui essa noite, mas eu considero que é uma das coisas que a gente precisa ter bastante claro. O nosso projeto, o projeto que a gente veio implementando até agora, produziu que mudanças e que mudanças continuam precisando ser aprofundadas. Acho que esse é um pouco o mote do que a gente pode começar a discutir. Enfim, desejo um bom debate a todos e que a gente possa ir acumulando nesse processo de reflexão. Antes de terminar, só queria anunciar que os dois próximos debates serão o debate em Porto Alegre, no dia 18 de maio, o tema são os impasses da democracia no Brasil, a centralidade da reforma política e da democratização dos meios de comunicação, e o quinto debate vai ser em Brasília, e o tema é o Brasil e a equidade social, os direitos dos segmentos sociais historicamente discriminados. Enfim, passo a palavra agora para minha companheira Gleide e depois a gente continua no debate. Muito obrigada. Boa noite a todas as companheiras e companheiros. Quero saudar o deputado Zé Geraldo, deputado federal, que está ali atrás. Em nome dele, eu quero saudar todos os vereadores, prefeitos, vices que estiverem aqui. Quero saudar os companheiros do movimento social, em especial os companheiros da CUT. Saudar na pessoa do nosso presidente, todos os companheiros do diretório estadual, do estado do Pará, e os companheiros do diretório municipal dessa nossa capital aqui de Belém. Eu sou Gleide Andrade, eu sou vice-presidente nacional do PT, e sou de Minas Gerais, estou aqui hoje pelo PT nacional. Quero dizer que é um prazer estar aqui, dizer que eu já estive aqui por dois momentos muito especiais da minha vida. Um deles foi em 2009, no Fórum Social Mundial, que eu tive o prazer de conhecer o Hugo Chaves, pessoalmente, graças ao Luiz Duz, que me rapitou e me levou lá dentro da sala VIP. Eu pude, devo ser uma das poucas privilegiadas que tenha uma foto com o Hugo Chaves, saudoso Hugo Chaves. E eu estive aqui o ano passado, com o presidente Lula, na nossa convenção aqui do Paulo Rocha, e do nosso candidato ao governo, que foi o Hélder Barbário. E hoje volto aqui com essa tarefa boa de fazer esse debate para o nosso quinto congresso. Eu queria dizer que nós estamos nos debruçando muito para fazer desse quinto congresso efetivamente um momento de reencontro, um momento em que nós possamos discutir políticas que vamos tirar dessa área de recuo que nós estamos vivendo hoje, em razão da conjuntura. E para isso, eu digo que toda a direção nacional do PT está muito empenhada no sentido de fazer que esse congresso seja efetivamente um congresso muito profícuo, muito proveitoso para todos nós. Esse congresso, diferente do outro, ele terá uma coisa fundamental, que nós teremos discussões de grupos, que é uma coisa que nós perdemos já há algum tempo dentro do PT. Então, nós vamos poder discutir nos grupos, os temas dos grupos ainda não estão fechados, o Bruno Elias, que é da Executiva Nacional, meu companheiro está aqui, depois ele pode até falar um pouco sobre isso. E nós vamos ter também, dentro do congresso, um seminário para discutir política internacional. E no primeiro dia, vai ser o dia que nós vamos aprovar o nosso texto, que será a nossa tese. Então, eu primeiro quero dizer que a expectativa nossa é uma expectativa muito positiva para este congresso. E é uma expectativa muito positiva porque nós estamos vivendo momentos muito difíceis e muito sofridos na nossa vida. E não quero aqui ser redundante, mas todos nós sabemos que nós estamos vivendo a maior crise da história do PT, infinitamente maior do que foi em 2005. Essa semana foi uma semana fundamental para a recuperação do nosso fôlego, para isso que eu estou chamando de área de recuo, que foi a aprovação das medidas da MP664, que é a 665, que tinha sido na semana passada. Eu quero dizer para vocês que eu acompanho, eu coordeno nacionalmente a campanha pela reforma política do PT, então eu acompanho na Câmara todas as reuniões da Comissão da Reforma Política e essa semana coincidiu com a votação da MP664. Eu queria dizer para vocês que foi muito sofrida aquela aprovação para nós. A situação que o PT está dentro da Câmara, o Zé Geraldo estava lá, sabe disso, uma situação muito ruim a que nós estamos vivendo. Nós ganhamos aquela votação, se não me engano, por 25 votos. Alguns deputados do PT não compareceram para votar e outros inclusive votaram contra, inclusive um do meu estado. Mas nós temos uma esperança, uma grande expectativa que passado esse momento do ajuste fiscal, que as coisas possam começar a melhorar. É lógico que é muito ruim para nós do PT ter que começar um governo fazendo um ajuste em cima daqueles que foram os aliados de primeira hora na nossa eleição do ano passado. Então, é uma carga pesada, é um... A gente fica numa saia justa, numa situação muito difícil, mas faz parte... faz parte da história de quem tem um governo de coalizão ter que viver esses momentos. Por isso, é muito importante que nós estejamos muito firmes, muito resignados na defesa do PT. E é muito importante que o PT também esteja muito firme, porque no dia 26 de maio está pautado para votar na Câmara o relatório final da Comissão da Reforma Política, em que eu quero dizer para vocês que eu pessoalmente tenho um sentimento muito grande de que se não houver uma grande mobilização social do PT, dos movimentos sociais, dos partidos de esquerda, será constitucionalizado o financiamento empresarial de campanha. Isso que nós estamos... Nós estamos sendo penalizados hoje porque nós fizemos caixa 1, a nossa pena é essa, nós estamos pagando uma conta por ter sido correto, por ter feito precessão de contas direitinho. E essa pena que estão imputando a nós por causa da contribuição empresarial, posso estar muito enganada, mas salvo enganos, se não tiver uma grande mobilização social, o sentimento que eu tenho é que será aprovado o financiamento empresarial, podendo ser conteto ou não. Também está em via de ser aprovado o que eu e muitos consideramos talvez um dos maiores atrasos na história da democracia de qualquer país, que é o voto distritão, que é aquele em que será eleito os deputados que tiverem mais votos nos seus estados. Então nós vamos ter um congresso de Tiririca, de Paulo Maluf, de Romário, de Bolsonaro e por aí afora. Então eu quero fazer esse chamamento ao PT daqui do Pará, no sentido de que nós precisamos muito nos mobilizar para no dia 26 a gente conseguir barrar essas duas, de todas para mim, essas são as duas mais perniciosas, do pacote pernicioso que será apresentado em plenário no dia 26. Quero dizer que junto com a CUT, o PT está organizando um grande ato, então a CUT vai levar 10 ônibus, o MST, a coalizão, nós teremos uma grande reunião. Eu estou convocando uma reunião, viu, Zé Geraldo? Estou convocando uma reunião para terça-feira, às 16 horas, no PT, com a bancada do Senado, com a nossa bancada na Câmara, que cuida do tema da reforma política, junto com o pessoal da coalizão, para nos ajudar nesse momento e nós podemos observar que a questão da 4330 só foi possível segurar no primeiro momento porque teve mobilização, porque a CUT foi para a rua, então nós temos que fazer a mesma coisa agora no dia 26 com esse movimento para combater o financiamento empresarial de campanha. No mais, eu quero agradecer a todos pela presença, pela acolhida, quero dizer para vocês que é muito bom ter uma fundação como a Fundação Perseu Abramo no PT, eu quero dizer para vocês que é uma das coisas que ainda nos dá muita alegria, porque ela é um centro de excelência em formação política, que seria de nós se não fosse a fundação com as suas publicações, com os seus grupos de conjuntura, com esses seminários como será esse de hoje que eu tenho absoluta certeza que depois que todos nós aqui ouvimos a palavra do meu conterrâneo Luiz Dulce, nós sairemos daqui mais bem informados, com mais clareza e espero com mais tranquilidade para pensar o futuro. Então, eu quero agradecer a todos vocês e quero convidar aqui para coordenar os trabalhos da mesa o nosso presidente do PT, o companheiro Milton Zimmer. Eu quero dizer para vocês que o debate está sendo transmitido ao vivo e no momento nós temos 832 internautas online. Então, eu sou capaz de apostar que tem uns 400 que é de Minas, que eu fiz a maior propaganda lá, viu gente? Um abraço. Obrigado. 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 Primeiro, saudar a todos os nossos companheiros e companheiras. Boa noite. Saudar as nossas lideranças. Acho que temos o deputado federal Zé Geral, o deputado estadual Aito Faleiro, também nosso vice-presidente, saudar toda a executiva e agradecer, acho que em nome da Helena, a Fundação, por propiciar, junto com a executiva nacional, esse debate importante. Eu acho que o tema escolhido aqui para o nosso Estado, ele é de fundamental importância. somos sabedores da contribuição do Estado do Pará, na balança comercial, no desenvolvimento, das políticas de desenvolvimento, agora, muitas vezes, são políticas que contribuem para o desenvolvimento nacional, mas que não contribuem, a ajuda é pensar o desenvolvimento do nosso Estado do Pará. Então, esse debate, hoje, pensar o desenvolvimento, a diminuição das desigualdades, para nós, ele é um grande desafio aqui no nosso Estado e na nossa região. Então, esse debate com a presença Luiz Dolce, mas também com debatidores aqui, da nossa região, acho que ele é fundamental e importantíssimo para esse processo. Então, todos nós estamos convidados a acompanhar esse primeiro momento de exposição e contribuição do nosso expositor, dos nossos debatedores, e, posteriormente, estaremos abrindo espaço para perguntas, para a gente aprofundar esse debate com a contribuição de cada companheiro e de cada companheira. agradecer também aqui, em nome do Amauri, todos os nossos vereadores daqui, da capital, mas também que têm contribuído nos nossos municípios a fazer esse enfrentamento, fazer esse debate nas nossas câmaras municipais, também na divisão do orçamento que permita dialogar o desenvolvimento das nossas cidades com a inclusão dos trabalhadores e trabalhadoras. Mas, convido agora para a gente fazer a composição da mesa, como expositor desse debate, o diretor do Instituto Lula, Luiz Dulce, por favor, compor a nossa mesa. Convido, como debatedores, para fazer parte da nossa mesa, Guilherme Carvalho, coordenador da FASE, Programa Amazônia. Guilherme, obrigado. professora do curso de gestão e desenvolvimento regional da Universidade Federal do Oeste do Pará, convido a doutora Socorro Pena para estar com a gente aqui. e secretário de Movimentos Populares do PT, Bruno Elias, vai estar aqui com a gente compondo e contribuindo nesse debate. para os nossos expositores, depois para os nossos debatedores, a dinâmica dotada para o Luiz Dulce, 30 minutos de exposição, e aí para cada um dos nossos debatedores, 15 minutos. Então, Luiz, quando estiver faltando 10 minutos, lhe aviso, nos 5 e o encerramento. E os debatedores, quando estiver faltando 5, aviso, e depois a gente abre para a plenária, para perguntas e fazer o diálogo com os nossos expositores, nossos debatedores. Boa noite. Boa noite a todos os companheiros, os companheiros. Estão sem áudio. Estão sem áudio? Estive uma sensação... Agora está, né? Então, queria saudar as companheiras, os companheiros que estão aqui, todos os participantes, especialmente na mesa, o nosso presidente estadual do partido, Milton Zimmel, também as duas companheiras que já estiveram na mesa, a minha chefa em Minas Gerais, a companheira Gleide Andrade, vice-presidente nacional do PT, a Helena Abramo, que deu no governo Lula, no primeiro mandato da presidenta Dilma, e continua dando uma contribuição muito grande na área de juventude do governo federal. A Helena, além dos méritos próprios dela, tem um outro suplementar, que é de ser filha da Zilar e do Perseu Abramo. Perseu, como todos sabem, foi um dos fundadores do nosso partido e teria sido o primeiro presidente da fundação Perseu Abramo. Faleceu antes e eu acabei tendo o encargo de substituí-lo. bem, saudar o nosso companheiro Guilherme, a Socorro Pena, que tem o prazer em revê-la aqui, e o Bruno Elias, que é da direção nacional do partido também, um grande quadro. Agradecer à Fundação Perseu Abramo, ao PT Nacional, a honra de estar aqui, o convite para estar aqui com vocês. Eu sempre volto a parar com muita alegria, porque eu tive o privilégio de viver aqui por dois anos na década de 70 e me marcou muito. Não estou falando por cortesia ou protocolo. Foi uma experiência que me marcou muito. Menos pela vida social do Pará, porque era um período de ditadura, mas, sobretudo, pela vida cultural. Tanto de cultura popular quanto de cultura erudita. O Pará sempre foi um dos estados de vida cultural mais qualificada e intensa do país. E eu, de longe, acompanho, acompanhava com o falecido Benedito Nunes e com tantos outros. De vez em quando, eu ficava cobrando o João Batista. Se não ia me mandar um CD do Verequete da Coluna. Mas o João só queria saber de política. Ou de religião, nunca queria saber. Então, era uma coisa danada. o João Batista trabalhou comigo quando eu era ministro do presidente Lula. Ele foi assessor nosso. E eu fiquei muito chateado com ele, porque depois ele voltou a Pará para ser presidente do partido antes. Enfim, estou muito satisfeito de estar aqui com vocês. Também porque, de novo, não é uma declaração protocolar. Ah, me esqueci de saudar os internautas que nos acompanham. eu gosto muito desse modelo a gente fazer um debate presencial, mas também transmitido para quem quiser acompanhar de casa, para quem não pode estar presente. Mas eu queria dizer o seguinte, o Pará é um estado, todos os estados são importantes, evidentemente. Ontem eu estava acompanhando o ex-presidente Lula no Acre, que é um estado de menor população, de menor território do que o Pará, mas também tem a sua importância. Mas o Pará tem uma importância particular na vida política brasileira pela tradição libertária da sua história, pela tradição progressista da sua esquerda partidária, da sua esquerda social, na resistência ao autoritarismo, na construção de alternativas populares, seja do ponto de vista do desenvolvimento da Amazônia, seja na contribuição que o Pará sempre deu, e certamente continuará dando, a um projeto nacional de desenvolvimento. Uma das características da esquerda paraense sempre foi de conseguir tratar das questões regionais inseridas num projeto nacional. Nunca foi uma visão puramente provinciana, puramente estadual, assim como se fosse um... É claro que tem questões estaduais, tem questões amazônicas, mas o Pará sempre soube tratar isso com uma visão nacional dos problemas, inserido numa perspectiva nacional. Então, eu estou muito satisfeito também por isso, de estar aqui, espero contribuir apresentando para vocês algumas questões, não dá, evidentemente, para esgotar o tema proposto, que é muito bom, que é a questão do modelo de desenvolvimento, em especial, no que diz respeito à redução das desigualdades e às mudanças estruturais. eu sei também que nós estamos num momento, como a Gleide falou e a Helena também, num momento difícil para as forças progressistas do Brasil, e a gente pode dizer mais, num momento crucial da nossa história. Ele não é crucial só para o nosso partido, não, é crucial para o conjunto da esquerda, é crucial para a democracia e para o Estado de direito no país, e obviamente é crucial para os rumos que o país vai adotar. se nós vamos superar as dificuldades atuais e continuar avançando com o programa, com o projeto democrático e popular que venceu pela primeira vez as eleições em 2002 com o presidente Lula, ou se vamos ter um retrocesso e, grosso modo, a volta do modelo neoliberal, que o nosso antagonista nas eleições era basicamente o modelo neoliberal, ainda que as forças conservadoras, o PSDB, o DEM, não tivessem coragem de dizer abertamente que queriam a volta do neoliberalismo. Mas se a gente for olhar os conteúdos programáticos que eles apresentaram nos programas de televisão, nos debates, nos documentos, nos poucos documentos que apresentaram, na verdade era a volta do modelo econômico, social, político, cultural, moral do neoliberalismo que já tinha fracassado na década anterior. Mas eu acho que para a gente, e todo mundo deve estar muito angustiado, certamente, com razão, para a gente discutir a questão da conjuntura. Quer dizer, por que nós estamos na situação de hoje, quais são as características da situação de hoje, como é que ela precisa ser enfrentada, como é que ela será superada, tudo isso é muito importante. mas é impossível, na minha opinião, avaliar essa conjuntura brasileira de hoje estritamente com os elementos atuais. Para entender por que chegamos na situação que chegamos, tanto nos extraordinários avanços conseguidos, quanto nos desafios que nós temos hoje, é preciso recuar um pouco. Na minha opinião, é preciso recuar um pouco. que eu vou tentar fazer isso de maneira esquemática para não tomar demais o tempo de vocês. Mas o fato é que desde a redemocratização do país e até um pouco antes, quando muitos de nós aqui, muitos de vocês aqui, já participavam e outros se incorporaram depois com o mesmo espírito e dedicação, nós tivemos um papel muito importante já nos anos finais da década de 1970 do século passado, quando havia uma luta mais ou menos unitária contra a ditadura e pela redemocratização do país, é um prazer também receber o senador Paulo Rocha eu tinha me esquecido de saudar o deputado José Geraldo, o deputado Beto, o vereador Amauri também, e se eu estou esquecendo outros, o deputado Ayrton, eu ia brincar com o inocêncio ali, um dinossauro socialista que é o inocêncio está ali, mas dizer que só vai fazer 60 são apenas 18 planos quinquenais é muito pouca coisa não falei do Pastana encontrei com o Pastana ali, estou pensando assim ele pintou o cabelo todo de branco para parecer mais maduro mais responsável para ninguém achar que ele é um adolescente estovado pintou o cabelo todo de branco a vantagem de vir ao Pará é que a gente tem muitos amigos e amigas aqui é um reencontro também humano mas eu estava querendo dizer isso já no final da ditadura quando havia um movimento mais ou menos unitário para terminar com a ditadura e redemocratizar o país nós introduzimos um elemento diferenciador naquele processo nós que depois viríamos a criar a CUT a criar o PT que foi a defesa de uma transição política da ditadura para a democracia que não fosse só por cima nas instituições através dos partidos do parlamento mas que houvesse uma transição por baixo nós trabalhamos naquele momento para espalhar nesse país inteiro as comunidades eclesiais de base os sindicatos municipais estaduais nacionais o movimento feminista brasileiro teve um notável impulso naquele momento os movimentos de combate ao racismo os movimentos de juventude os movimentos de defesa dos direitos sexuais da diversidade sexual nós trabalhávamos por cima aliados ao MDB da época a outros partidos de esquerda nas atividades unitárias dos partidos mas trabalhávamos também por baixo tentando criar na sociedade brasileira um vasto tecido de organizações populares autônomas muitos partidos a maioria dos partidos não fez isso eles não acreditavam nisso mas nós acreditávamos nós já queríamos desde aquele momento combinar a luta institucional chamada institucional no parlamento nos governos com a luta popular e de fato conseguimos dar a transição democrática um caráter muito mais popular que vários países do continente não tiveram o Brasil tem um diferencial importante que é uma sociedade civil autônoma independente que vota na esquerda nas eleições mas no dia seguinte está cobrando da própria esquerda determinados rumos determinadas iniciativas é uma esquerda que tem lado não é uma esquerda neutra evidentemente mas não é um braço dos nossos governos tem autonomia como a CUT tem demonstrado quer dizer apoiando o que é bom cobrando mudanças naquilo que não considera importante então desde desde antes do PT desde o movimento pro PT em 1978 início de 79 nós já imprimimos uma marca diferenciada na vida política brasileira e esse tipo de conduta sempre incomoda já naquele momento incomodava muita gente torceu para que o PT não fosse criado para que nós não conseguíssemos viabilizar o PT em três meses depois do PT ser criado o partido foi fundado em 10 de fevereiro de 1980 o Lula tinha ido ao Acre para num ato público para protestar contra o assassinato de um trabalhador rural que vocês se recordam o Wilson Pinheiro e por um discurso que ele fez em Rio Branco ele foi enquadrado na lei de segurança nacional e quase foi caçado muita gente trabalhou para que ele fosse caçado no final as condições não permitiram e eu me lembro que eu me encontrei com o Sérgio Buarque de Holanda pai do Chico Buarque Sérgio Buarque foi um dos maiores historiadores que o Brasil já teve foi fundador do PT também junto com Paulo Freire Antônio Cândido Marilena Chaui uma série de outros intelectuais importantes do socialismo democrático e o Sérgio Buarque estava agoniado porque achava que se o Lula fosse caçado talvez nós não conseguíssemos criar o PT o PT sempre sofreu muita hostilidade quem conheceu o PT mais recentemente depois que ele virou poder nem sempre se recorda várias coisas foram atribuídas a nós inclusive artificiais uma vez tentaram nos criminalizar por causa do assassinato de um trabalhador em Leme no interior de São Paulo depois um grupo de esquerda que não era do PT fez uma operação lá na Bahia e tentaram atribuir ao PT assalto a banco nas eleições de 1989 na véspera das eleições um grupo internacional sequestrou o empresário Abílio Diniz em São Paulo e a a polícia paulista com conivência de alguns setores do judiciário eram chilenos os sequestradores vestiram neles camisetas do PT fotografaram e mandaram na véspera do segundo turno Lula Collor mandaram para os jornais na Amazônia quase todos os jornais conservadores publicaram na capa a foto PT sequestra Abílio Diniz Abílio Diniz até pouco tempo era o dono do pão de açúcar do Extra não é de hoje que estão tentando criminalizar o nosso partido porque também não é de hoje que nós tivemos uma atitude diferente que nós tentamos inovar na vida brasileira inovar na forma de organização partidária inovar na relação com os movimentos sociais e inovar no projeto econômico político e social para o país ao longo dos anos 80 do século passado nós fomos construindo um projeto alternativo desenvolvimento dentro do partido em diálogo com as outras forças de esquerda com as outras forças de centro com os movimentos sociais disputamos as eleições de 89 apresentando já elementos importantes desse programa consolidamos nas eleições presidenciais seguintes paralelamente nós íamos debatendo e aprovando dentro do partido diretrizes programáticas e formulações programáticas que depois se corporificaram no chamado programa democrático popular que foi aprovado no nosso quinto encontro nacional uma política de alianças e um programa e quando nós ganhamos as eleições de 2002 e o Lula tomou posse em 1º de janeiro de 2003 foi o que nós começamos a implantar um novo projeto de desenvolvimento nacional não foram apenas algumas medidas diferentes em relação aos governos anteriores não foram apenas algumas políticas públicas diferentes não foi um projeto global alternativo basicamente o que prevaleceu no Brasil na década de 90 foram governos neoliberais e nós então viemos com um programa democrático popular uma das coisas que eles tentam dizer é que os nossos governos teriam sido inovadores apenas em algumas políticas sociais e no mais teriam mantido as políticas anteriores não é verdade nós apresentamos e procuramos implementar com bastante êxito nem tudo que nós queríamos fazer fizemos nem tudo que fizemos fizemos com 100% de sucesso mas nós implementamos no essencial o nosso projeto democrático e popular para o Brasil esse projeto previa a retomada do crescimento depois de uma década de estagnação e ao longo de pelo menos 10 anos o Brasil cresceu e cresceu bastante durante os 8 anos do Lula por exemplo nós crescemos o dobro do que o país tinha crescido nos 8 anos do Fernando Henrique com uma inflação muito mais baixa portanto com uma política monetária mais rigorosa com maior controle da moeda mas sobretudo nós adotamos políticas inovadoras que somadas caracterizam um novo projeto de desenvolvimento uma política externa de resgate da soberania do Brasil no mundo o Brasil tinha uma postura antes agachada uma postura subalterna perante as potências internacionais hegemônicas nós fizemos uma política que não foi arrogante com ninguém mas também não foi subserviente com ninguém o Chico Buarque falou uma vez que ele perguntaram mas por que você vai votar no Lula era a reeleição do Lula ele citou várias coisas sociais econômicas e falou assim tem uma coisa que me agrada muito que o Brasil não fala fino com os Estados Unidos e não fala grosso com a Bolívia o Brasil fala respeitosamente com todos os países pequenos ou grandes hegemônicos ou não maiores ou menores do que nós isso no plano da política externa mas no plano da política econômica os dois primeiros anos do governo Lula foram de recuperação da estabilidade porque o final do governo Fernando Henrique foi um desastre para o Brasil o desemprego está mais longe o desemprego agora estão o desemprego teve um pequeno aumento e é importante trabalhar para que isso seja revertido seja superado que qualquer desemprego é sempre ruim mas no final do governo Fernando Henrique o desemprego no Brasil estava acima de 13% e hoje com todas as dificuldades conjunturais está em 7% não chegou a 7% ainda está chegando praticamente a metade a inflação nem se fala o câmbio então não vou voltar nisso porque vocês conhecem tão bem o melhor do que eu o início do governo Lula foi de recuperação da estabilidade mas assim que foram criadas as condições para que o país voltasse a crescer ele voltou e foi adotada uma política de desenvolvimento porque o Brasil tinha crescido no período da ditadura militar em alguns anos nós crescemos 12% na ditadura militar mas sem nenhuma distribuição e nesses 12 anos nós crescemos menos muito mais do que o Fernando Henrique muito mais do que os neoliberais mas menos do que aqueles anos de Juscelino etc mas com distribuição com distribuição adotando um conceito um modelo de desenvolvimento que o grande Celso Furtado dizia o seguinte para que haja desenvolvimento é preciso que haja crescimento econômico mas o desenvolvimento não se resume ao crescimento econômico o país pode crescer 12% e não ter desenvolvimento real o Peru há 10 anos cresce 6% ao ano e a pobreza aumentou no Peru não diminuiu tem crescimento? tem tem desenvolvimento? não o Celso Furtado dizia o seguinte há desenvolvimento real num país quando se distribui renda conhecimento e poder eu vou repetir porque é um é um conceito que eu considero até poético assim de tão renda conhecimento e está aí toda a linha de política educacional que os nossos governos de resgate da universidade pública etc e poder com a participação popular com a democracia participativa etc então nesses 12 anos com altos e baixos com avanços e às vezes com recus com dificuldades com erros que foi a primeira vez que a esquerda chegou ao poder federal num país de 200 milhões de habitantes nós nunca tínhamos tido essa experiência no máximo a esquerda tinha sido coadjuvante no tempo no governo democrático de Getúlio Vargas um pouquinho no governo de Jean Goulart mas a esquerda nunca tinha liderado uma coalizão de poder o pessoal fala que é um governo de centro-esquerda mas na verdade é um governo de esquerda-centro que é o PT que lidera a coalizão e tem partidos de centro com as suas características também com as suas contradições como nossos aliados além de outros partidos de esquerda como o PCdoB então nós adotamos de fato um novo modelo de crescimento com distribuição de renda com geração de emprego em escala massiva nesses 12 anos foram gerados mais de 20 milhões de novos empregos com fortíssima inclusão social quando o Lula falava aquela coisa nunca antes na história desse país acaba virando um pouco brincadeira entre nós mas é verdade é a pura verdade o Brasil nunca tinha tido um processo tão acelerado e tão vasto de mobilidade social de que mais de 30 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza outras 35 ou 40 milhões ascenderam socialmente eu não gosto muito desse conceito de nova classe média não acho que as pessoas que ascenderam socialmente nos governos Lula e Dilma se tornaram de classe média que classe é uma coisa mais complexa envolve mentalidade valores comportamento mas que houve uma tremenda ascensão social nesse período houve aí a pessoa fala assim não mas é a fome fome não é uma coisa só quem nunca passou fome ou quem nunca viu alguém passar fome é que pode considerar que tirar mais de 30 milhões de pessoas da miséria é uma coisa secundária irrelevante não é uma verdadeira revolução num país oligárquico conservador que uma parte das elites tem saudade do escravismo ainda é marcada pela mentalidade da casa grande e da senzala da mesma forma política de cotas num país como esse milhares de jovens negros nas universidades milhares de indígenas nas universidades isso não é coisa pouca não isso é uma visão civilizatória um novo modelo de desenvolvimento agora essas coisas incomodam é isso que eu queria dizer nem sempre o incômodo é verbalizado nem sempre as pessoas manifestam a sua insatisfação mas o que eu ouço eu sou mineiro e todo final de semana eu vou para o meu estado que eu sou quase tão bairrista quanto os paraenses e com boas razões tanto no caso de vocês quanto modestamente no nosso então eu vou todo final de semana mas eu trabalho com o presidente de lula em São Paulo e todo domingo à noite eu volto para São Paulo e vejo muita gente quando sai do avião e vê a fila do táxi que as filas são maiores os aviões estão cheios fazer comentários que acho que a pessoa não percebe que tem outros que estão ouvindo que são comentários de intolerância social de insatisfação social não vou repetir aqui que eu estaria legitimando mas é um forte incômodo que as classes médias sobretudo tem no Brasil quando há um processo muito acelerado muito rápido de mobilidade social de ascensão social dos mais pobres e aconteceu em muitos países na Itália que também teve uma industrialização tardia aconteceu quando os italianos do sul da Sicília da Calabria iam para Milão para Turim e às vezes até com preconceitos de quem já sofreu preconceito antes nordestinos de segunda ou terceira geração em São Paulo às vezes manifestavam preconceito contra os nordestinos que estão chegando agora os que já estavam lá há 30 anos nordestinos que ajudaram a construir afinal de contas a pujança a riqueza do próprio estado de São Paulo então você para adotar um novo modelo de desenvolvimento você mexe com as coisas e as mudanças são difíceis de fazer na vida se vocês me permitirem um comentário psicológico vale para qualquer um de nós reconhecer um erro é difícil reconhecer que alguém que está na sua frente falando uma coisa diferente de você você tem razão e que o que você estava dizendo não era o mais correto não é fácil mudar de comportamento o que a gente fez durante 40, 50 60 anos no meu caso já estou esbarrando aí nos 60 não é fácil mudar na vida seja individual seja coletivamente é difícil numa sociedade tão desigual o país que teve escravidão durante mais tempo no mundo inteiro o último abolir a escravidão e que ao abolir a escravidão não criou oportunidade de integração dos negros com teorias racistas de eugenia de não sei o que foi buscar na Europa os brancos para constituir a nova classe operária por achar que os negros por razões raciais étnicas não seriam capazes de se transformar na nova classe trabalhadora quem lê os textos oficiais discursos de 1890 1900 1880 os argumentos para eu por exemplo sou filho de italiano então eu não estaria aqui se o meu pai não tivesse vindo meu avô mas o que eu estou dizendo é que a elite brasileira com teorias de que os brancos seriam mais capazes mais inteligentes geneticamente melhores mais preparados superiores como raça isso estava nos documentos do estado brasileiro então esse é o nosso Brasil é um Brasil que as elites resistem às mudanças resistem a modelos de desenvolvimento alternativos resistem a políticas igualitárias a questão da quando você fala de combater a pobreza no Brasil ainda passa mas quando você fala de combater a desigualdade o que implica em mudar as relações de poder incomoda muito incomoda muito mexe com o status quo mexe com com os valores das pessoas coisa que nem sempre a pessoa fala no microfone mas depois se comporta com base naqueles valores e eu queria dizer outra coisa que outro dia o Paulo Arantes um filósofo lá de São Paulo que nem é petista eu tenho a impressão que ele pelo menos declarou o voto no PSOL um dia o Paulo Arantes disse o seguinte que a atual radicalização da direita brasileira contra nós não é reagindo a uma radicalização nossa porque os governos Lula e Dilma foram bastante moderados do ponto de vista da perspectiva da esquerda talvez moderados demais até no processo de transformação então não se pode dizer que a radicalização da direita contra nós é porque eles estão reagindo a uma radicalização da esquerda contra eles pelo contrário o Lula teve sempre aquele discurso integrador alguém dizia assim mas os banqueiros estão ganhando muito ele falou ótimo nós queremos que todos ganhem que os banqueiros também ganhem era uma forma de integrar nunca foi um discurso de conflito nunca foi uma estratégia política de conflito sempre foi de integração dos vários setores econômicos mesmo daqueles que nunca votaram em nós dos vários setores políticos mesmo daqueles que sempre votaram contra nós o slogan um país de todos então a nossa estratégia política para implantar um novo modelo de desenvolvimento se teve erro foi por ingenuidade não foi por radicalismo se teve erro foi por excesso de tolerância de integração por não perceber que ao mexer as águas da desigualdade social brasileira nós estávamos provocando reações muito intensas porque essas coisas representam privilégio tem gente que prefere viajar num avião só com metade das cadeiras ocupadas mas desde que seja só as classes que viajavam antes que não entre ninguém lá que não saiba onde está escrito o código da poltrona que sente na cadeira errada que tenha que perguntar que não entre uma outra classe que não entre gente que cujas roupas são diferentes cujo modo de falar é diferente que as vezes fica comendo biscoito por vilho durante a viagem como fazia nos ônibus eu me lembro que a primeira vez que eu vinha a Belém na empresa Marajó no ônibus da Marajó do Rio de Janeiro para Belém aquilo no final era um fedor porque a quantidade de gente comendo biscoito por vilho biscoito de queijo não sei o que quantas horas eram acho que eram dois dias e meio de viagem naquela época então porque as classes elas não são abstrações são pessoas que tem seu modo de ser tem seu modo de comportar seu modo de agir de falar e a classe média brasileira perdeu os privilégios simbólicos ela não perdeu direitos o Brasil tinha milhões de engenheiros desempregados que desde que o Lula assumiu o governo passaram a estar empregados porque a retomada do crescimento gerou oportunidades para os engenheiros que é uma profissão típica de classe média e assim também em outras áreas mas a classe média sente que perdeu privilégios simbólicos porque os pobres subiram frequentar a universidade era uma coisa vedada aos pobres no Brasil com raras exceções e de repente com ProUni com Fies milhões de jovens para vocês terem uma ideia quando o Lula entrou eram 3 milhões e meio de estudantes universitários no Brasil quando ele saiu eram 7 milhões dobrou uma coisa que a França fez em 60 anos que o Brasil no caso fez em 8 mas isso mexe com as águas a gente precisa saber disso porque era mais ou menos como se conflito agudo fosse só no campo em torno da propriedade da terra aí no nosso glorioso sudoeste do Pará e outras regiões mas não tem conflitos mais abertos e conflitos mais surdos tem conflitos quando o Lula uma das coisas que mais incomodou as elites e uma parcela da classe média brasileira foram os direitos das empregadas domésticas 6 milhões de empregadas domésticas que é uma excrescência no mundo do trabalho não deveria haver empregada doméstica tem vários países do mundo que não tem empregada doméstica tem outras soluções para os problemas domésticos mas o Brasil tem que é uma reminiscência do agregado dos séculos da escravidão então aquela pessoa que acorda você chega 10 horas da noite em casa e ela então vai esquentar a comida que negócio é esse de empregada doméstica ter direito trabalhista ter jornada de trabalho parece uma coisa óbvia para nós que sempre lutamos por isso mas isso incomoda muita gente como diz aquela coisa então com isso eu não quero dizer que nós conseguimos implementar todo o nosso projeto de desenvolvimento pelo contrário nós demos início embora como não tinha sido feito antes e sobretudo depois da ditadura não tinha sido feito por nenhum governo porque eles não tiveram ou não tiveram força ou não tiveram coragem para promover transformações efetivas política de salário mínimo dois terços dos assalariados brasileiros dois terços de todo mundo que vive de salário de ordenado como se diz lá em Minas no Brasil ganha até dois salários mínimos se nós negociamos como fizemos eu até participei pessoalmente com a CUT com as outras centrais uma política de valorização permanente do salário mínimo e ao final de dez anos oito do Lula dois da Dilma o salário mínimo tinha crescido descontado a inflação perdão opa tinha crescido 70% quase dobrado isso é muito importante você está beneficiando dois terços dois de cada três trabalhadores trabalhadores assalariados do Brasil mas incomoda tanto é que nos jornais agora tem muita gente dizendo o Brasil não sustenta essa política de salário mínimo mas por que que não sustenta? a política foi negociada com as centrais e diz o seguinte os trabalhadores que ganham salário mínimo terão sempre a correção da inflação nenhuma hipótese de não ter correção da inflação para não perder o valor real do salário mas com a economia crescendo terão sempre um percentual a mais quer dizer o que que tem de errado nisso? nada as tarifas públicas podem subir a água a luz e o salário mínimo não pode? eles diziam que ia quebrar a previdência não quebrou previdência nenhuma pelo contrário teve uma formalização do trabalho muito maior agora distribuiu renda porque o salário mínimo de ESE já dizia é um poderoso fator de desenvolvimento poderoso nós temos políticas como Bolsa Família e outras que são para os para quem vive na extrema pobreza mas você não pode cuidar só de quem vive na extrema pobreza tem outros setores populares que são assalariados mas ganham pouco então você tem que ter uma política que induza a que os trabalhadores tenham uma parcela maior da renda nacional e isso incomodou não incomodou porque o nosso governo tenha tomado dos ricos em outros países governos populares tomaram a parte do excedente dos ricos no Brasil nós não tomamos nem estou entrando na discussão se devíamos ter tomado ou não quem sabe minha falecida mãe que era petista também morreu achando que devia ser um pouquinho mais incisiva a política de distribuição nem estou entrando nessa discussão o que nós fizemos foi reorientar a destinação dos fundos públicos do orçamento do Estado o orçamento do Estado que era destinado todo para as elites todo para as elites crédito desoneração tributária infraestrutura para as empresas nós passamos a destinar uma boa parte do orçamento do Estado para criar novas universidades Fernando Henrique tinha criado uma universidade federal nova que foi a de Tocantins por causa do Estado de Tocantins o Lula criou 16 universidades estou citando o Lula porque eu tenho os números na cabeça que foi o governo que eu fui ministro mas a Dilma criou outras várias outras e continua criando 16 universidades federais novas e 130 e poucos campos novos fazendo uma coisa que eu que sou interiorano considero muito importante universidade pública no Brasil praticamente só tinha na capital e ele espalhou campos pelo interior do Brasil o que é uma coisa importantíssima para a pessoa não precisar abandonar a sua região para poder estudar isso é a democratização do acesso ao ensino enfim então combater a desigualdade não é só combater a desigualdade econômica melhorar a renda dos que tem menos renda é também combater a desigualdade social dando mais oportunidades de estudo e de trabalho etc e a desigualdade política aí eu queria falar um minuto sobre isso e encerrar porque eu acho que esse é um dos desafios que nós temos hoje que é aquele item do Celso Furtado de distribuir renda conhecimento e poder durante os oito anos de governo Lula e continuou também no governo Dilma é porque eu não tenho eu já não estava mais no governo não tenho essas informações assim né mas outros aqui poderão completar nos primeiros oito anos do nosso coisa nós fizemos 74 conferências nacionais sobre todo tipo de tema que vocês possam imaginar saúde educação direitos sexuais direitos das mulheres juventude etc segurança pública reforma agrária política externa 74 conferências das quais participaram 5 milhões de pessoas que começava nos municípios depois tinha conferência estadual e depois a conferência nacional lá em Brasília quase sempre com a presença pessoal do Lula e depois com a presença pessoal da Dilma quando ela assumiu isso é um fortíssimo processo de democracia participativa todos os ministérios que não tinham conselho de participação social passaram a ter mesas permanentes de negociação por exemplo o Pronaf que o pessoal do Pará conhece bem o máximo que o Fernando Henrique tinha destinado para o Pronaf o crédito para a agricultura familiar era 2 bilhões e meio por ano já no primeiro ano de governo nós sentamos com todos os movimentos Contag eu estou falando das entidades nacionais Contag Fetraf MST MPA Pastoral da Terra e por aí vai e já passamos para 4 bilhões a cada ano ia subindo agora está em 23 bilhões se eu não estou é isso 23 bilhões e é crédito favorecido crédito corretamente quer dizer e junto com isso veio o programa de aquisição de alimentos programa de merenda escolar seguro safra tudo negociado com os trabalhadores então isso incomoda o que vocês estão gastando dinheiro com essa gente quando o Patrus Ananias hoje ministro do desenvolvimento agrário era ministro do desenvolvimento social vocês lembram que o Jornal Nacional gastou 20 minutos destruindo o Bolsa Família depois o Fantástico mais 15 destruindo o Bolsa Família aí o Lula falou com o Patrus para ir conversar com os donos dos veículos de comunicação os donos dos barões da mídia e praticamente todos eles disseram não doutor Patrus o senhor é um homem honesto o senhor é bem intencionado o programa é um programa bem intencionado mas o governo está gastando demais com os pobres porque foi isso que nós fizemos nós não tomamos dos ricos estou entrando no mérito se devia ou não tomar mas nós passamos a destinar uma parcela maior do orçamento os pobres entraram no orçamento os pobres passaram a ser donos de uma parte do orçamento público e nem isso as elites conservadoras aceitaram combate à pobreza só se for uma política compensatória se for uma política estrutural que esteja no orçamento que gaste uma parte dos recursos do estado não pode ser então eu queria falei de uma maneira eu ia falar de outras coisas mudei de assunto mas queria dizer para vocês para encerrar nós cometemos muitos erros até por causa do processo de aprendizado mesmo e pelas contradições da vida brasileira temos que identificá-los e corrigi-los o partido tem feito um esforço nesse sentido agora nós não somos atacados por causa dos nossos erros a direita não está tentando nos destruir por causa dos erros está tentando destruir por causa dos acertos não está tentando destruir por aquilo que nós não conseguimos fazer por aquilo que nós deixamos de fazer ou eventualmente não fizemos tão bem quanto gostaríamos está tentando destruir para fazer a história do Brasil retroceder para que a política do salário mínimo não continue para que as políticas sociais de combate à pobreza e à fome não continue para que o Brasil volte a ser subalterno no cenário internacional para que não haja integração para que o Brasil volte a falar fino com os Estados Unidos e grosso com a Bolívia eles estão nos atacando não é à toa que o Aécio Neves estava fazendo reunião outro dia com o Uribe da Colômbia com o Massa da Argentina com líderes da direita mais retrógrada do continente então é por isso que nós precisamos reagir não é porque nós somos melhores do que os outros porque nós temos direito divino de governar o país não governaremos enquanto fomos capazes de atender aos interesses da maioria da população mas nós podemos e devemos nos orgulhar pelas transformações que nós fizemos nesse país não podemos de jeito nenhum permitir que eles nos façam acreditar no que eles acham de nós o povo Aléry um grande poeta francês falou que o maior triunfo do adversário é fazer a gente acreditar no que ele pensa de nós não nós temos que ter orgulho do que nós fizemos do que vocês fizeram para modernizar política social e economicamente o Pará ganhar mais prefeituras nas próximas eleições no Pará que nós vamos ganhar certamente vamos superar essas dificuldades momentâneas da vida brasileira virar essa página de ajuste porque ajuste supondo que seja necessário é meio é para você criar condições para voltar a crescer de novo para voltar a distribuir renda para avançar nas políticas de igualdade social e nós temos toda a condição de fazer isso ontem o ministro Nelson Machado falou no Senado que já no terceiro trimestre o Brasil começará a retomar o crescimento econômico no quarto trimestre que nós vamos virar o ano com o país voltando a crescer agora aí tem que ter agenda de crescimento não pode ser só agenda de ajuste tem que ter agenda de retomada de crescimento investimento atividade produtiva e isso tem que ser construído junto com os movimentos sociais com os partidos de esquerda não pode ser uma coisa tecnocrática também que não está sendo mas eu estou dizendo precisa ser cada vez mais em diálogo com a sociedade com os movimentos que afinal de contas são a razão de ser da nossa existência no Brasil foram os movimentos que criaram o partido não foi o PT que criou os movimentos não nós criamos primeiro os movimentos que depois criaram o PT depois criaram a CUT então eu queria dizer isso que há todas as condições não há motivo para a gente abaixar a cabeça muito menos no estado comparado de tradições como parar de tradições libertárias tão importantes não quero dizer que as coisas estão boas não estou fingindo que não há problemas estamos atravessando um dos momentos mais difíceis da nossa história o que eu estou dizendo é que nunca tivemos refresco nunca nos trataram ao contrário do que estão falando agora primeira vez que o PT vi nada já tentaram várias vezes só não destituíram o Lula porque o Lula saiu para a rua e os movimentos saíram para a rua foram para o palácio e disseram mexeu com o Lula mexeu comigo não foi concessão das elites conservadoras brasileiras obrigado desculpe que eu estiquei aqui um pouco obrigado Luiz só para a nível de lembreto antes do Guilherme seu próximo primeiro debatedor o pessoal recebeu aqui o folheto ou seja do abaixo-assinado da reforma política então para coletar assinaturas além de assinar coletar e só para avisar também não é necessário botar o título de eleitor e o pessoal precisar mais na mesa depois na saída pode retirar outros folhetos outros abaixo-assinado para a gente fazer essa grande campanha e agora passo a palavra para o Guilherme Carvalho coordenador da fase do programa Amazônia para um debate de 15 minutos Guilherme faltando 5 eu lhe avesso alô alô Oi tá bom bem boa noite a todas e a todos agradeço na figura do diretor do Instituto Lula o senhor Luiz Duzes o convite e a oportunidade de estar aqui queria iniciar dizendo que eu entendo que uma atividade como essa como preparatória ao congresso do PT para além de reconhecer os avanços já obtidos foram muitos mas é também apontar os desafios identificar possíveis lacunas no sentido de avançar ainda mais então as questões que eu vou levantar aqui tem esse propósito essa perspectiva de que a gente possa dar passos ainda mais significativos no sentido de construir um país mais justo e tem uma questão que é o seguinte o título deste evento a chamada desse evento é justamente modelo de desenvolvimento redução das desigualdades e mudanças estruturais no Brasil é houve muitos avanços nesses dois nesses mandatos do PT à frente da presidência da república mas aí já inicia um problema que nós precisamos discutir aqui na Amazônia é porque esses avanços consideráveis ocorridos no Brasil não ocorrem na mesma velocidade da nossa região essa é uma questão se nós pegarmos os indicadores de desenvolvimento humano nós continuamos na ponta mais baixa no país nós não temos um município na Amazônia entre os maiores IDHs do país entretanto entre os 20 municípios com pior situação de saneamento nós temos seis municípios nós temos Belém nós temos Manaus Santarém nós temos a Nandeu aqui do lado que tem 0% de coleta de esgoto e de tratamento de esgoto sanitário ou seja há um problema que precisa ser resolvido é que essas essas conquistas obtidas e bem narradas na fala do senhor Luiz Dulce na Amazônia ou ocorre em uma velocidade muito pequena ou em alguns casos nós não simplesmente não acompanhamos essas conquistas então há uma questão aí que é a questão regional não resolvida ainda e uma política regional adequada a Amazônia ou melhor dizendo como o professor Carlos Walter Porto Gonçalves diz as Amazônias porque nós somos várias Amazônias nós não somos uma Amazônia então há um problema há um problema as políticas de distribuição de renda as políticas de desenvolvimento econômico as estratégias em torno de desenvolvimento econômico fundada na exploração intensiva dos recursos naturais não estão gerando na Amazônia os mesmos benefícios que geram em outras regiões do país então esse é para mim um debate que os amazônidas que vão participar do congresso do PT precisam colocar com maior clareza e fazer esse debate do aprofundamento da necessidade de uma política regional que atenda as nossas demandas uma outra coisa e eu confesso para vocês que é uma coisa que me incomoda que é o seguinte os governos do PT fizeram tem experiências muito interessantes avançaram significativamente mas ao longo do tempo os governos do PT vão abrindo mão dessas conquistas desses avanços e eu vou citar três uma quando foi a discussão sobre o asfaltamento da BR-163 o Ayrton aqui acompanhou muito de perto o Zé Geraldo que é da região o governo federal propôs uma nova estratégia chamada BR-163 da Socorro Pena conhece muito bem essa experiência e era uma visão muito interessante porque era o governo o estado brasileiro tentando ter uma visão sistêmica sobre a Amazônia o governo começou a entender que é o seguinte não dá para fazer uma estrada na Amazônia um asfaltamento de uma estrada sem que o Ministério do Desenvolvimento Agrário participe sem que o Ministério das Cidades participe sem que o Ministério do Planejamento ou seja o governo percebeu que qualquer obra grande obra na Amazônia era preciso agregar o conjunto do governo mas para além disso era preciso chamar para essa construção de um pacto os governos estaduais os governos municipais os movimentos sociais as ONGs e o setor empresarial ou seja essa experiência da BR-163 sustentável era uma tentativa de ter uma visão sistêmica sobre os impactos da ação na Amazônia e de articular um conjunto de atores sociais na busca de soluções para os problemas que esses projetos poderiam causar na região então foi uma experiência muito interessante mas que foi simplesmente abandonada foi simplesmente abandonada ou seja aquilo que era para ser aprofundado e se constituindo uma política do Estado brasileiro para a Amazônia que foi a coisa mais avançada que aconteceu nos últimos anos foi abandonada então esse tipo de experiência jamais poderia ser abandonada é preciso resgatar dar um novo formato e avançar e avançar uma outra experiência interessante mas que vem dando muitos problemas pelo menos na nossa região é justamente o programa de aquisição de alimentos do programa nacional de alimentação e nutrição escolar que para a nossa região são dois programas importantíssimos dado o impacto econômico e o impacto social positivo disso mas há uma lógica burocrática que simplesmente faz que esses benefícios não chegam a ponta e aí os deputados aqui o Milton Ayrton Zé Geraldo e outros que são que vem e tem uma vinculação muito forte com a agricultura familiar sabem melhor do que eu os problemas para que essas políticas importantíssimas estruturantes cheguem na ponta e aí se nós formos ver a quantidade de agricultores e agricultoras familiares que tiveram efetivamente acesso a essas políticas é muito baixo é muito baixo diante inclusive do volume de recursos que tem disponível então aí também tem outro problema e uma outra experiência também muito importante e que vem sofrendo um desgaste são os territórios da cidadania os territórios da cidadania uma visão de vamos melhorar os indicadores de desenvolvimento humano dos municípios mais pobres desse país e boa parte dos municípios mais pobres do país estão na Amazônia aí foram constituídos os territórios da cidadania mas pelo menos aqui no Pará o que é que acontece os territórios da cidadania era uma definição do governo federal que juntava a casa civil os ministérios uma série de órgãos e estrutura em função do território de fazer alavancar medidas concretas para diminuir a desigualdade social mas aqui no Pará o único órgão que continua tentando com toda a dificuldade é o MDA o Ministério do Desenvolvimento Agrário mas que não tem estrutura para isso e o MDA sozinho não vai conseguir sem o planejamento sem o transporte sem os outros ministérios então é preciso que essa política essa experiência importante que foi constituída durante os governos do PT sejam resgatados pelo próprio PT para poder fazer avançar uma outra coisa então é com relação ao modelo de desenvolvimento justamente fundado na exploração intensiva dos recursos naturais aqui nós temos um problema grave a ferrovia Carajás da Vale está sendo duplicada minérios de ferro que demorariam 200 anos para serem explorados vão se esgotar em 80 depois que a ferrovia for duplicada e aí o que vai ser? vai se repetir a mesma coisa que aconteceu com o manganê no Amapá ficar o buraco na serra do navio quais são as políticas nós não temos até hoje a verticalização da produção nós continuamos explorando e exportando minério bruto bruto então há um problema há um problema é preciso transformar essa cadeia é preciso agregar valor não dá para a gente explorar minério e exportar minério bruto e comprar placas ou comprar equipamentos com valor agregado muito alto que é o que acontece hoje e aí nós temos um problema que a maldita lei Candir não muda e nós vamos sendo penalizados por isso então essa outra questão é preciso também refletir sobre isso porque no caso por exemplo da expansão da energia elétrica nem o ISMS fica aqui quer dizer a gente exporta energia para São Paulo e é o governador Alckmin que ganha dinheiro com o ISMS o ISMS nem fica aqui então há um problema é preciso discutir a questão tributária é preciso discutir melhor a distribuição dos custos porque nós estamos ficando com os impactos socioambientais mas não estamos ficando com todos os benefícios então esse debate nós da Amazônia precisamos levantar com os outros companheiros das outras áreas da federação tem uma questão que eu também queria falar muito rapidamente a questão urbana que me é muito cara nós temos um problema senhor Luiz Dúcia que nessa questão urbana por exemplo hoje o Ministério das Cidades a Caixa Econômica tem muito dinheiro para a questão urbana nunca se teve tanto dinheiro para dar tratamento aos problemas urbanos entretanto a maioria dos municípios da Amazônia são dependentes do repasse de recursos do governo federal e dos governos estaduais os municípios da Amazônia a maioria absoluta não tem capacidade de endividamento não pode pegar empréstimo na Caixa Econômica não pode pegar empréstimo do Banco do Brasil ou do BNDES seja lá quem for não pode não tem capacidade os municípios da Amazônia a maioria absoluta sequer tem profissionais qualificados para elaborar projetos muitos sequer tem computadores ou programas de computadores para elaborar projetos a maioria absoluta dos municípios da Amazônia sequer tem informações básicas sobre o seu município então o que acontece hoje mesmo tendo um volume enorme de recursos para dar tratamento à questão urbana esses recursos vão para onde? para o centro-sul do país porque é onde os municípios tem maior capacidade de fazer isso o prefeito Pastana está aqui pode falar muito melhor do que eu sobre esses problemas ou seja apesar de ter o recurso os recursos continuam sendo concentrados naquelas regiões que tem capacidade de endividamento e capacidade de elaboração de projeto então nós precisamos de uma política nacional de fortalecimento dos municípios brasileiros eu penso assim no mais médicos com relação a questão urbana é porque por exemplo caso de Belterra do prefeito Pastana tem o programa nacional de alimentação escolar mas se não tiver uma nutricionista que faça lá assinatura não tem como desenvolver o programa mas qual é a nutricionista que vai querer ir para Belterra para ganhar 600 reais aí atravancam o programa então um programa maravilhoso como o de alimentação escolar não pode porque não tem a nutricionista e a prefeitura de Belterra não tem dinheiro para pagar a nutricionista então é preciso ter uma política nacional de fortalecimento dos municípios porque os municípios amazônicos precisam ter técnico qualificado precisam ter estrutura e precisam ter capacidade de elaboração de projeto nós temos agora a política nacional de resíduos sólidos que estabeleceu um tempo para os municípios se adequarem a maioria absoluta dos municípios da Amazônia não tem condições de cumprir nenhuma daquelas regras da política nacional de resíduos sólidos por quê? porque os municípios como vão fazer aterro sanitário se não tem dinheiro? então é preciso criar essa questão dos consórcios municipais precisavam ser melhor trabalhados juntar os municípios recursos para esses municípios recursos a fundo perdido para os municípios mais pobres para que eles possam inclusive implementar políticas nacionais altamente positivas como a de resíduos sólidos e aí eu finalizo só dizendo o seguinte ao final deste ano nós vamos ter a COP21 o debate sobre as mudanças climáticas e a Amazônia está no centro desse debate e eu gostaria muito mas muito mesmo que o governo pudesse desenvolver ações para fazer com que a gente aqui nós na Amazônia participássemos melhor desse debate porque nós não temos condições de ir para Brasília para ficar fazendo isso então criar uma metodologia que efetivamente a sociedade civil da Amazônia possa dizer o que ela pensa sobre a questão das mudanças climáticas e o que nós queremos que seja negociado lá é isso muito obrigado Obrigado Guilherme pela contribuição a questões levantadas que acho que são importantes para esse debate só só para levantar e ressaltar a importância desse debate nesse momento nós temos mais de de mil e vinte internautas acompanhando esse debate então fundamental além da da nossa contribuição mas de participar do debate nós temos mais de mil e vinte pessoas acompanhando esse importante debate convido agora também dentro dos nossos prazos dos quinze minutos avisarei com cinco minutos a nossa professora socorro pena ok está funcionando então boa noite em nome do presidente do instituto Lula eu gostaria de saudar todos os participantes isso aqui acho que não é o celular não não é o teu celular não pode ter agora alô 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 e colocou nesse desafio espero poder corresponder a expectativa do grupo é verdade que o Guilherme ele copiou uma parte dos itens que eu ia comentar eu mostrei olha meu papel é exatamente bom primeiro parabenizar o tema do debate aqui na região amazônica porque pensar em desenvolvimento e acho muito oportuno fazer o comentário que crescimento econômico é uma coisa desenvolvimento é outra e pensar em modelo de desenvolvimento sem pensar no componente socioambiental é muito difícil você introduzir esse tipo de debate aqui na região amazônica então gostaria inicialmente de parabenizar pelo tema escolhido para o nosso para o nosso debate e dizer assim eu sou eu vou me me colocar como produto desse processo viu presidente porque eu estudei trabalhando toda a minha vida eu trabalhei e estudei trabalhei e militava também muito militante no PT mas quando o presidente Lula criou a universidade nós fomos assim um grupo de petistas a Raimundinha hoje é reitora da universidade eu fui lá e sou professora da universidade então nós somos uma parte desse processo dessas conquistas que nós conseguimos no Brasil no governo do PT e esse desafio ele nos aponta assim algumas coisas bem interessantes na UFOPA nós temos hoje quase 10 mil jovens estudando isso é muita gente na região oeste do Pará quando as oportunidades eram raríssimas para a gente chegar à universidade e lá inclusive nós temos um curso sobre gestão pública e desenvolvimento regional exatamente numa região onde a carência dos municípios da região ela se dá pela falta de recursos humanos para elaboração de projeto para participar de concurso público em áreas mais qualificadas porque a mão de obra é muito braçal então tem uma série de variáveis que a gente vai avaliando e diz poxa como foi importante chegar aonde nós chegamos mas entrando no debate que o Guilherme começou são contradições dos nossos projetos de desenvolvimento então se nós formos observar e aqui eu vou só fazer um complemento em algumas colocações que ele fez é que o nosso modelo é muito primitivo ainda principalmente na região amazônica não agrega valores nós estamos aí na grande polêmica de Belo Monte mas é para o desenvolvimento do Brasil ela não vai colaborar para o desenvolvimento da Amazônia nós estamos na região do Tapajós com a previsão de várias hidrelétricas não é para a população do Tapajós para a população do Baixo Amazonas é para o resto do Brasil nós temos exploração mineral mas nós não temos a governadora Ana Júlia iniciou um processo em Marabá para a gente tentar agregar valores tentar trazer mão de obra local e uma série de coisas a gente não consegue então o recurso florestal sai em toras a gente tem exploração mineral que é só a matéria prima a energia é para fora então ainda é para nós um modelo bem primitivo a nossa a contradição com a riqueza que nós temos de recursos naturais e os problemas sociais que a região enfrenta nós temos os piores IDH nós temos os piores índices o Guilherme já citou alguns e eu penso que nós estamos na verdade num processo retroagindo mesmo nos avanços do modelo de gestão que nós começamos a implementar e o exemplo eu vou citar aqui de novo da BR-163 porque realmente eu vivi esse processo na região e nós vimos que até hoje está lá se você quiser ir de Santarém para Itaituba tem a toleiro a estrada quebrou tem problemas tanto quanto tinha 10, 15 e 20 anos atrás então nós estamos continuando com o mesmo de problemas porque nós temos problemas também sérios de gestão e aqui eu vou avançar no debate que é preocupante a reserva extrativista Tapajós Arapiuns tem mais de 8 anos para aprovar um plano de manejo é muito difícil as políticas de pesca por exemplo lá na região tem financiamento para a política de pesca tem aí você vai 100 pescadores consegue o financiamento para comprar bajara o que vai acontecer comprando bajara ele vai aumentar a pressão no pescado acaba não tem não tem mais o estoque pesqueiro acaba e ao contrário o governo não tem política para manejo as comunidades fazem manejo na marra aqui em Cametá lá na região do Baixo Amazonas e o estoque aumenta pelo esforço da comunidade se vocês forem na região e eu vou falar muito de Santarém mas se vocês forem na região hoje nos lagos da região de Várzea tem fiscalização dos comunitários que se revezam e financiam todos os dias ficam vigiando os lagos para não entrar as geleiras e o governo não tem uma política para esse tipo de atividade mas em compensação as comunidades conseguem fazer tem comunidade que vende para o restaurante 8 toneladas e meia de pirarucu só da manta do pirarucu porque eles fazem manejo então a gente nem combina direito as políticas e aí eu fico pensando que às vezes a gente tem dificuldade de fazer o diálogo com os setores com os diferentes setores da sociedade uma das principais queixas que eu ouço dos nossos companheiros do movimento social é a falta de diálogo o governo não tem mais diálogo esse processo da BR-163 não incentiva o controle social nós fizemos naquele momento a criação de um um grupo para fazer o controle e acompanhar fazer o monitoramento da implementação do plano difícil eu sei que nós erramos também o governo errou nós erramos o governo errou de fazer aquele recorte territorial tão grande que incluía 71 municípios mas a revisão da gestão do modelo da proposta de implementar projetos de desenvolvimento da Amazônia eu sinto hoje que ele fracassou porque nós não conseguimos avançar algumas regiões continuam do mesmo jeito as madeireiras continuam explorando os conflitos fundiários continuam aumentando e nós temos hoje um passivo da reforma agrária muito grande na Amazônia como um todo eu fui recentemente fazer um trabalho para o IPAM e tive a oportunidade de dialogar com vários atores dos movimentos sociais setor empresarial em todos os estados da Amazônia para aquela proposta de fazer uma proposta para a criação dos assentamentos verdes uma tentativa do Ministério de Desenvolvimento Agrário e do INCRA de fazer uma proposta diferente nos assentamentos mas a gente ainda não conseguiu acertar algumas coisas por exemplo lá na reserva extrativista o modelo de assistência técnica é igual ao modelo de um assentamento na área do Planalto não tem alguma uma sintonia para discutir nós temos peculiaridades na Amazônia completamente diferentes que precisa de um diálogo e de uma gestão compartilhada que envolva o município o estado o governo federal os diferentes setores da sociedade civil para a gente conseguir potencializar porque assim do jeito que está não tem grandes grandes avanços a produção da mandioca continua da mesma forma pouquíssimos avanços os investimentos tecnológicos são praticamente zero os nossos índices sociais são os piores da região do Brasil se a gente for ver eu tinha anotado aqui uns olha até anotei aqui os índices que o Guilherme comentou mas assim os nossos são os piores aqui na região do Marajó provavelmente os municípios os índices são os piores eu lembro que na gestão da governadora Ana Júlia a gente fazia esse debate então eu queria só para concluir não sei se eu já estou chegando nos meus 15 minutos mas dizer assim também valorizar uma coisa que o MDA está fazendo que são os planos de desenvolvimento territorial eu penso que nesses planos tem uma riqueza de diagnóstico e de propostas de implementação de políticas de desenvolvimento para a Amazônia considerando a diversidade e as peculiaridades regionais eu penso que as propostas que estão sendo implementadas nos territórios da cidadania e eu vou citar aqui da região de Itaituba na tentativa de dialogar com os atores locais sobre a implementação das hidrelétricas os consórcios municipais os fóruns regionais as discussões elas precisam ser resgatadas e o governo precisa valorizar porque nós não vamos conseguir avançar da forma como nós estamos vendo no dia a dia o modelo de desenvolvimento ele privilegia alguns setores e os setores que mais lucram do ponto de vista econômico com o modelo que está colocado aí e a maioria da população vive em condições piores nós não vamos aqui negar todas as conquistas que a classe trabalhadora teve todos os avanços que o governo implementou na nossa principalmente na nossa região mas nós não podemos negar que nós estamos em momentos críticos e que o PT precisa fazer esse debate com os diferentes setores da sociedade e precisa construir esse processo novo que nós precisamos com a crise que nós estamos enfrentando a nossa crise ela é política ela discrimina ela deixa a gente para baixo às vezes a gente está mas ela a gente precisa dizer para a sociedade que nós também queremos construir esse momento novo e nós queremos construir um momento novo até porque nós temos acúmulos nós temos experiência nós temos mais quadros qualificados para essa contribuição eu lembro que na BR-163 quando nós fizemos o debate nós conseguimos agregar tantas instituições eram museus universidades Embrapa várias instituições que vieram colaborar e nós fomos capazes de apresentar uma proposta para o governo onde nossa proposta da sociedade civil ela foi incorporada a quase 70% por quê? porque existia tem um capital social também muito bom nós precisamos valorizar nós precisamos utilizar alguns espaços utilizar no bom sentido alguns espaços de forma mais participativa mais mais eu diria assim de uma forma mais democrática porque assim a gente diz é participativa mas a gente vai ver não tem mais nada de participativa exemplo da BR-163 não aconteceu mais nada não tem mais aquele o governo que reuniu 21 ministérios não tem mais as entidades que se se articularam de Santarém a Cuiabá todos aqueles movimentos e ali eram populações indígenas eram populações quilombolas eram trabalhadores rurais eram trabalhadores de vários setores da área urbana comerciária então não tem mais esse diálogo não tem mais essa articulação então eu penso que fica o recado nós precisamos e eu vou me colocar à disposição acho que todos nós estamos interessados e tentando fazer com que esse governo dê certo e essa construção para nós do modelo de desenvolvimento ela é muito importante muito obrigada obrigado professora socorro no processo agora nós vamos ter o Bruno que é o último debatedor na fala do Bruno a Regiane vai estar colhendo o pessoal que quiser fazer inscrição para depois do debate então nós vamos abrir 10 inscrições a Regiane vai estar pegando o nome das pessoas para inscrição e após isso a gente abre para o debate as 10 intervenções e depois as considerações da mesa final da mesa então passo a palavra agora para o Bruno Elias que é o secretário do movimento popular do nosso partido boa noite companheiras boa noite companheiros queria cumprimentar todo mundo aqui a nossa militância os companheiros dirigentes do PT os companheiros da mesa é um prazer estar aqui em Belém embora esteja morando aqui em Brasília atualmente iniciei minha militância no PT no estado do Tocantins salvo engano foi onde eu conheci o João Batista nessas andanças né João de organizar o PT aqui na região também como dirigente nacional do partido e outros companheiros aqui desde a época de militância de juventude também que eu estou vendo daqui bom companheirada diz que falar por último tem tem a desvantagem de às vezes ser contemplado por várias das falas que antecederam mas tem a vantagem também de dialogar com tantas importantes e completas exposições aqui e eu queria fazer alguns comentários também em relação às tarefas do partido como a gente tem visto esse quinto congresso à luz do debate aqui de hoje e aí eu me lembrava até conversando com a Helena um pouco antes né que nós quando convocamos o congresso nós tínhamos uma expectativa de fazer um debate de fôlego sobre esses debates de sistemas estratégicos desenvolvimento das tarefas do quarto governo do PT né só que a luta política e a conjuntura acabou nos impondo um congresso que nós vamos debater todos esses temas mas debatê-los a quente né no calor de uma luta política acirradíssima que aqui já foi relatado nós estamos vivendo e é um momento como nós também tem companheiros e companheiras é um momento que nós falamos que é difícil é de crise porque entre nós nós não podemos dourar a pílula e que é uma crise que não só rebate no Brasil nesse momento político que nós estamos vivendo é preciso dizer que nós ainda estamos vivendo uma ressaca um rebatimento forte da crise econômica em âmbito internacional na grande maioria dos países do mundo a resposta a essa crise tem sido sob os trabalhadores retirando o direito da classe trabalhadora esvaziando e desmontando políticas sociais e em particular na nossa região na América Latina nós estamos vivenciando uma ofensiva pesada da direita né e não é à toa que ela atualmente se dá inclusive sobre três países muito especiais desse processo que nós iniciamos nas últimas décadas de integração que é a Venezuela Argentina e o Brasil três países que cumprem um papel de chave de estruturação dessa unidade dessa integração latino-americana que os governos progressistas desde o final da década de 90 né tem tocado na nossa região e é uma ofensiva e um cerco que é político e econômico também nós estamos vivendo isso de forma muito clara no nosso país em especial a partir da eleição de 2003 se acentuaram no Brasil as disputas basicamente entre duas grandes vias de desenvolvimento uma via que predominou nos anos neoliberais durante os anos da ditadura e de desenvolvimento conservador no Brasil que era uma via de desenvolvimento dependente uma via de desenvolvimento marcada por grande desigualdade social e uma via de desenvolvimento também marcada por restrição democrática e a partir de 2003 com a eleição do nosso governo nós passamos a disputar ainda que no ambiente de defensiva do socialismo das lutas mais avançadas da classe trabalhadora mas nós passamos a disputar uma via democrática de desenvolvimento foi muito bem relatada aqui pelo Dulce marcada pela afirmação da soberania nacional e da integração dos povos e dos países da América Latina uma via de desenvolvimento marcada pela ampliação dos canais de participação popular e da democracia no país e também de ampliação do bem-estar da maioria da população brasileira e essa disputa entre essas vias de desenvolvimento tem se radicalizado no último período eu acho que aqui nós temos que reconhecer isso nós estamos vivendo num momento de uma correlação de forças dificílima para a atuação do PT da esquerda e dos governos que o PT lidera nós estamos vivendo um momento em que ao contrário de outros períodos o próprio capital se unificou contra nossas candidaturas no último período se em alguns momentos alguns setores da direita flertavam com uma política de paz e amor agora nós estamos vendo todos eles unidos em uma guerra aberta em vários momentos contra os nossos governos ano passado foi muito isso que nós assistimos nas eleições uma direita que também está atualizando a sua política ou seja disputa contra o campo popular e a esquerda e os trabalhadores nas urnas mas também cada vez mais nas ruas e nas redes algo que a gente não via em alguns outros momentos uma direita e um programa conservador que ao contrário talvez de 2002 2006 e 2010 saiu de certa maneira seu constrangimento em defender o seu programa conservador o Dulce colocou bem antes tinha uma certa timidez a gente lembra de 2006 aquela imagem do Alckmin se vestindo de carteiro de petroleiro da Petrobras para falar que não ia privatizar mas ano passado nós vimos uma política de defesa aberta por parte das candidaturas da direita do programa conservador privatista o que eles iam fazer com a Petrobras o trato com a população do Nordeste os trabalhadores de uma maneira mais geral com os movimentos sociais e se não fosse a mobilização decisiva da nossa militância na verdade de uma militância não só do PT mas uma militância democrática mais ampla que reconheceu que estava em jogo ali naquelas eleições e também de uma decisão política acertada da nossa candidatura e do nosso campo político de oferecer um programa mais à esquerda nas eleições em especial no segundo turno de compromisso com a reforma política de compromisso com a democratização ainda que situada na questão da regulação econômica dos grandes meios de comunicação de defesa dos bancos públicos da Petrobras de não retirada de direitos dos trabalhadores de apoio à criminalização da homofobia ou seja um programa que tinha a ver com aquela mobilização com aquele campo político que nós conseguimos articular em defesa da nossa candidatura e contra o retrocesso que representava a candidatura do Aécio naquele segundo turno iniciamos um governo em que a direita segue tentando disputar outros turnos das eleições seja nas ruas seja no aparato judicial policial seja nos grandes meios de comunicação e econômico que ela já tinha grande presença e nós realizamos o congresso num ambiente em que também nós temos que discutir a fundo as próprias decisões do nosso governo eleito após essa vitória importante e expressiva do segundo turno das eleições um companheiro meu que gosta muito de futebol comentou esses dias que nosso governo deu uma de Ronaldinho Gaúcho batendo falto sinalizou no segundo turno a esquerda mas acabou que as primeiras medidas do nosso governo foram mais conservadoras inclusive colocando nosso projeto em contradição e em conflito com setores da nossa base social e essa tem sido um pouco a realidade em relação a esse fato da conjuntura dessa semana que é a votação das medidas provisórias 664 e 665 que tratam de direitos dos trabalhadores e que a CUT tem se mobilizado outros movimentos populares tem se mobilizado eu digo isso companheiros e companheiras porque algumas das tarefas que estão colocadas para nós nesse momento e para o congresso do PT e para a nossa militância debater eu tentaria resumir alguns pontos primeiro diz exatamente é esse momento de mobilização do nosso campo político nós temos vivenciado em março e abril por exemplo mobilizações tanto do nosso campo do movimento popular dos trabalhadores quanto da direita nós temos que saudar a posição da central única dos trabalhadores do movimento popular do campo da cidade que diante das contradições mesmo nós tem ido às ruas em defesa das suas bandeiras em defesa desse projeto democrático popular de desenvolvimento que nós historicamente defendemos que se não fosse essa posição da cult do movimento popular a direita passearia sozinha nas ruas do país e aí nós temos que refletir entre nós se a direita que hoje já controla o aparato econômico o aparato de comunicação tem maioria no congresso nacional também pautar a agenda das suas isso é um jogo perdido para o nosso campo político portanto acho que uma tarefa fundamental é nós diante da disputa de rumos que nós estamos vivendo no país reforçar a linha de mobilização em defesa das nossas pautas em defesa das reformas populares em defesa de um projeto democrático e popular de desenvolvimento e ocupar as suas inclusive compreendendo esses sujeitos coletivos essas novas formas de participação política que até mesmo os nossos governos desataram nos últimos anos a diversidade de coletivos de luta das mulheres da luta LGBT dos negros e das negras do mídia livrismo das redes sociais de um conjunto de pautas dos indígenas de um conjunto de pautas que tem se manifestado na luta política do Brasil que o PT tem que estar dialogando mesmo nessa nova classe trabalhadora que nós reivindicamos que tem uma presença forte de jovens que é uma presença forte de uma geração que não viu os governos anteriores aos nossos governos então nós precisamos estar em constante diálogo e organização uma segunda tarefa que nós queríamos destacar que a partir daquele campo político que nós juntamos no segundo turno o PT e um conjunto de outras organizações trabalhadores tem apontado a necessidade de a gente articular uma grande frente de esquerda de movimentos populares de juventudes de partidos políticos que cumpram um papel de construir uma unidade mais ampla do campo democrático popular como na década de 90 nós tivemos um fórum nacional de lutas como durante os nossos governos nós tivemos também a CMS cumprindo um papel importantíssimo inclusive em 2005 diante da crise do mensalão então articular uma grande frente de esquerda uma terceira que diz exatamente sobre a reflexão uma terceira tarefa que é uma reflexão exatamente sobre o modelo do nosso desenvolvimento os avanços e limites que nós estamos vivenciando hoje diante de um quarto governo do PT será que para nós darmos continuidade aprofundarmos e avançarmos nesse ciclo de desenvolvimento que nós iniciamos o modelo de governabilidade nosso centrado sobretudo no parlamento ele é suficiente para nós a estratégia de conciliação com setores hoje que estão contra o projeto que nós estamos tocando ele tem se mostrado útil para fazer as transformações que nós precisamos nos próximos anos dar continuidade ao processo que nós iniciamos nesses últimos 12 anos sem fazer reformas estruturais como a reforma política a democratização da mídia uma reforma tributária uma reforma agrária e urbana de caráter popular sem fazer essas reformas nós vamos conseguir avançar no modelo de desenvolvimento de caráter democrático popular e que mais do que isso faça aquilo que os nossos documentos do PT muitos dos quais o Dúcio ajudou a elaborar falavam de articular as nossas tarefas de governo as nossas tarefas imediatas com a nossa luta mais de longo prazo a nossa luta por uma sociedade socialista e por fim companheiros e companheiras como nós diante desse momento político diante dessas contradições do nosso governo das reflexões que o nosso congresso tem que fazer que partido dos trabalhadores nós precisamos para enfrentar esse momento e aí eu encerro acho que o PT deu uma sinalização muito importante que para se reafirmar como partido de trabalhadores nós não podemos ter uma política de finanças que dependa do empresariado e ao declarar que desde agora nós também não vamos mais receber financiamento empresarial PT eu acho que nós damos uma resposta em relação a esse tema da corrupção da democracia e do momento político que nós estamos vendo mas não pode ser só essa e nem essa é a única nós temos que reafirmar nesse congresso um caráter militante e aberto do nosso partido se nós que defendemos a reforma política nós vamos ter que refletir também sobre os nossos métodos e democracia interna do partido se nós que estamos vendo que nós precisamos retomar o debate do PT com a classe trabalhadora com essas novas formas de organização da juventude do movimento popular nós temos que passar a refletir de voltar a ter uma política nacional de organização de base que não necessariamente são as vezes os núcleos que nós organizávamos anteriormente mas com esse mesmo sentido de organizar a presença do petismo no bairro no local de moradia no local de estudo e trabalho onde a nossa companheirada atua um amigo relatou essa semana que no alfabeto chinês a grafia de crise dos chineses tem o mesmo significado de oportunidade em que pese toda essa dificuldade esse momento crítico que nós estamos vendo nós temos muito que saudar a força da militância do nosso partido e a capacidade de nós respondermos as crises que a gente enfrenta ao longo desses 35 anos de história e é com essa disposição que nós achamos e acho que a ideia desse debate também é para cumprir com esse estímulo é com essa disposição que nós temos que encarar esse congresso esse debate de fortalecer o PT como um partido socialista um partido que honra a classe que dá nome ao nosso partido e que de fato aproveite esse momento político de crise e oportunidade para dialogar para encantar e para mobilizar assim como nós fizemos no começo dos anos 80 representando uma novidade uma ruptura e um encantamento com aqueles novos setores e novos personagens que o companheiro Ed Sader falava nós também reafirmarmos o PT para esse novo momento que nós estamos vivendo para reencantar organizar e mobilizar diante dessa crise política que nós estamos enfrentando esses setores da classe trabalhadora do movimento popular que de fato é a nossa força e é o que tem mobilizado a história do nosso partido então cumprimentar a companheirada aqui de Belém e saudar a realização desse debate terceiro debate aqui da Fundação Perseu Abrama e da Executiva Nacional do PT obrigado obrigado Bruno pelas contribuições e agradecer aos debatedores pela fidelidade no tempo acho que foi menos o expositor mas os debatedores foram dentro da está permitido como diz o Bruno nesse aí e feitas as inscrições nosso combinado pedir que os nossos inscritos também mantenham a mesma fidelidade dos nossos debatedores dentro do tempo dos três minutos vou conceder um acréscimo na primeira fala de três de cinco minutos que é o nosso companheiro e o nosso senador Paulo Rocha Paulo tem cinco minutos para para fazer a fala Paulo consegue em cinco minutos eu tenho certeza embora eu precise dos quinze para me expressar mas vou tentar falar boa noite pessoal saudar o nosso doce os nossos companheiros que vieram contribuir aqui bom seguinte pessoal eu acho que este congresso os militantes os dirigentes tem que radicalizar no debate sobre o PT a sua história a sua organização esse processo esse congresso tem que dar resposta a isto tudo bem a intervenção do Guilherme tudo bem o que falaram sobre o governo sobre necessidade de mudar isso aquilo falta fazer mais aquilo acho que a gente não deve se abstrair disso mas o congresso isso o governo tem que dar resposta os nossos quadros políticos nossos ministros a nossa bancada a nossa institucionalidade tem que dar resposta para tudo isso que tu disseste mas o congresso ele tem que dar respostas para os problemas do PT por seus desvios para a forma de se organizar para os seus processos que está aí entendeu então olha eu acho que já se esgotou a forma da gente se organizar eu acho que o PT temos que discutir inclusive o PED essa é a melhor forma de eleger as nossas direções qual é o papel das tendências qual é o papel das tendências hoje as tendências hoje todas inclusive a minha viraram um grande comitê das próximas candidaturas não propõe mais para o partido não organiza discussão política com seus militantes qual é a melhor forma de se organizar é o núcleo é o setorial qual é esse papel eu acho que o PT tem que radicalizar isso o companheiro aqui falou e até me surpreendi quando eu cheguei lá no senado vamos proibir receber dinheiro de sim mas o que que a gente põe no lugar vender depois vender de novo estrelinha ou fazer feijoada para disputar esse poder que está aí contra nós então a gente tem que discutir a forma de também financiar a política financiar o PT todos os nossos militantes qualquer um discute que tudo tem que ser pela base tudo que tem que ser discutido pela base mas quando chega na hora da finança aí não é a direção que tem que buscar buscar entendeu e aí você é duro nisso porque no movimento sindical quando a gente nasceu lá atrás era a mesma coisa a gente proibia inclusive de pagar a mensalidade do sindicato porque reforçava o pelego mas no entanto a gente tinha que ir para o congresso para construir a CUT e o dinheiro vinha de onde? vinha da social democracia europeia ou da igreja progressista internacional pão para o mundo não sei o que mais e tal lembra? entendeu? agora agora é o seguinte agora é o seguinte nenhum militante não sai mais para a rua se não tiver o mínimo de infraestrutura e de condições atrás dele e quem é que paga isso? de onde a gente busca? é o desconto dos parlamentares? de onde vem esse dinheiro? tem que discutir isso no entanto deve ter companheiros evangélicos aqui eu duvido se ele não paga o dízimo todo mês para sua crença ou eu duvido se o militante da igreja lá do interior ele não cria seis meses um porquinho para dar para a festa do santo para fazer leilão então essa discussão tem que ser mais profunda simplesmente nesse sentido então companheiro o que eu quero dizer é o seguinte que a forma como a gente se organizou se esgotou cadê o modo petista de governar? pergunte a nossas prefeituras onde tem orçamento participativo? onde tem controle social participação popular? aonde? esquecemos isso avançou isso os nossos mandatos se a gente não tiver cuidado é maior do que o partido é maior do que a direção do partido então o que eu quero dizer é o seguinte tem que provocar sem discussão estou convencido disso um processo na nossa história qual é o papel do movimento social qual é o papel do partido e qual é o papel de governo nós não sabemos fazer isso e fazer a diferenciação e o papel de cada um primeira coisa quando se elege vira costa para militante primeira coisa quando o prefeito o governador até a presidenta virou as costas para o partido vou dar um exemplo agora da medida provisória 665 como é que se manda mudanças na política econômica ou no processo de ajuste sem conversar com o partido sem conversar com o movimento social com as centrais sindicais sabe por quê? porque nós estamos cometendo um erro de ao ao chegar no poder muito de nós ou a maioria de nós concebeu a forma de de governar de uma visão autoritária a arrogância do poder ou então aqui sempre teve uma divisão quando começou no PT tinha uma divisão entre os igrejeiros e os e os revolucionários entendeu? aí foi tendo divisões entre nós polarização entre nós agora sabe qual é a polarização? e vem do autoritarismo ou é arrogância do poder então é aquele da hipocrisia não isso aí é os mensaleiros eu não não estou nessa entendeu? então mas pegou dinheiro do delúvio tanto quanto o que foi pego com o mensaleiro então tem muita coisa a gente aprofundar nesse processo a forma do presidencialismo da forma como nós concebemos com esta ampla aliança de governos de partidos democráticos mas também gente de centro de direita dentro do nosso partido esse modelo de governar e tudo isso justifica pela governabilidade está esgotado um partido como o partido dos trabalhadores que quer fazer mais mudanças profundas não dá conta de fazer mudanças profundas com essa aliança que está aí então eu acho que nós temos que concentrar todos os nossos debatedores as nossas teses tem que concentrar no nosso congresso para buscar esta saída para o nosso partido dos trabalhadores eu sou daquele que o partido dos trabalhadores embora cometeu um monte de erros mas acertou em tudo e em todos os momentos quer seja no período da organização quer seja na proposta de mobilizar as massas como foi nas diretas já quer seja no processo quando nós chegamos no congresso nacional ocupar a institucionalidade na câmara e no senado quer seja também no processo de governo principalmente nos oito anos de governo Lula a gente acertou mas nós estamos mudando muito no processo estamos se acomodando na institucionalidade estamos se acomodando nesse processo do financiamento de campanha enfim etc aí foram provocando esses desvios que hoje tem no partido dos trabalhadores então aqui a militância aqueles que tem proposta aqueles que tem crítica e tem que se fazer autocrítica foi um erro nós entrarmos no caixa 2 que chamaram de mensalão que levou deu oportunidade para a direita nos igualar a eles este foi um erro que não foi erro de corrupção muito menos de formação de quadrilha ou de lavagem de dinheiro mas foi um erro fazer o caixa 2 então companheiros para concluir eu quero dizer o seguinte quero dizer o seguinte a gente tem que concentrar a gente rearticular de novo o partido dos trabalhadores daquela forma como nós fizemos movimento social o papel do partido e o papel de governo para a gente processar isso repito vamos pegar o exemplo da agora dessas medidas provisórias companheiro tem razão quando a militância só porque eu ultrapassei 5 segundos do tempo mas diz o seguinte olha pessoal para concluir para concluir o exemplo nós cometemos esses erros não estou jogando só para a companheira a companheira Dilma mas nós cometemos esse erro onde nós somos governo em PT em municípios e também onde nós somos governo em governos acho que aqui no nosso governo do estado também cometeu esse tipo de erro qual é o papel do movimento social qual é o papel de partido qual é o papel de governo isso a gente tem que responder claramente no debate no nosso congresso exemplo da medida provisória nós saímos de uma eleição onde foi polarizada tem que reconhecer a oposição se organizou para polarizar com a gente e apertou a gente ali quando a militância percebeu que a Dilma estava apertada nós fomos para a rua e asseguramos a eleição dela como é que logo em seguida em dezembro no primeiro dia de dezembro ela anuncia Levi e Cátia Abreu sem sinalizar que o partido dos trabalhadores estava no governo faltou ela lançar ali o ministro da reforma agrária o PT se vê no governo e como é que manda uma medida provisória daquela que mexe no âmaco dos direitos previdenciários e trabalhista dos trabalhadores sem discutir com a bancada muito menos com as centrais sindicais e o que foi que eu fiz eu disse eu vou aceitar esta tarefa e o companheiro Zé Geraldo processando a presidência lá da comissão disse assim eu para o nosso governador lá para o Aloysio para o Nelson disse para ele eu vou aceitar acesso mas para mim cumprir um papel daquilo que o governo tinha que fazer antes de mandar medidas provisórias ou seja dialogar com os setores dos trabalhadores e dialogar com os processos disso aí e fiz mais o seguinte aquilo que eu não conseguia sinalizar para poder assegurar os direitos dos trabalhadores eu propus duas comissões a comissão que fala para poder pensar uma nova legislação do do fator previdenciário e outra comissão para discutir a proteção do emprego rotatividade etc etc o que foi que deu para a presidenta se reunir com as centrais sindicais e poder resgatar o diálogo com as relações sindicais aí eu eu acho que aí está bem claro qual é o papel do movimento social qual é o papel do partido e qual é o papel de governo e mais a nossa bancada no debate da terceirização o que foi que ela fez conclua Paulo ela absorveu isso aí e mostrou a cara foi para a rua a porrada que deram no Vicentino criou as condições para a CUT se mobilizar e processar a luta social então essa questão do papel do movimento social do papel do partido do papel de governo ele é profundo para a gente dar resposta no nosso congresso e avançar cada vez mais transformando o nosso partido num partido que fez a mudança no país finalmente companheiros militantes olha apesar de tudo isso mas eu sou daqueles que a nossa militância tem que levantar a cabeça mesmo neste momento porque nós não temos nada de se envergonhar neste país obrigado Paulo agora sendo rígido no tempo Alfredo depois o Apolônio é rigoroso no tempo Alfredo depois o Apolônio acho que essa é a rota do nosso time do Remo para o Cuiabá né então boa noite a todos e a todas saudação especial para todos os companheiros que estão nessa plenária aqui aqui o nosso professor Luiz Dulce ex-professor aqui do cursinho do cearense professor de pré-vestibular portanto da minha categoria né então eu venho aqui fazer uma pequena contribuição dizer que tenho muito orgulho de meus poucos tempos de vida pertencer apenas a um único partido né o partido dos trabalhadores que orgulha a todos nós como falou o professor Luiz Dulce aqui que dobrou o número de vagas nas universidades públicas que dobrou o número de jovens nas universidades no ensino superior mas se dobrasse só o número a gente já estava satisfeito mas estamos mais satisfeitos ainda porque dobrou o número de jovens que entraram nas universidades mas de filhos da classe trabalhadora porque pela primeira vez na história desse país o filho de uma lavadeira vai ser médico vai ser advogado então dobrou mas colocou as pessoas humildes os pobres nas universidades porque poderia ter dobrado mas se entrasse só a classe média da universidade então é um orgulho muito grande para nós fazer essa defesa do nosso partido do nosso projeto porque dobrou de 3 milhões e meio para 7 milhões e meio mais de filhos da classe trabalhadora que a gente tem que fazer bem a diferença disso aí porque criou 50% das vagas no ensino superior para quem fez ensino médio na rede pública criou as cotas para os negros e negras índios pessoas humildes que jamais pensaram um dia entrar numa universidade além de dobrar as vagas no ensino superior público criou ainda o ProUni o Fies que possibilitou o ingresso dos filhos da classe trabalhadora no ensino superior mas olha o nosso partido dá muito orgulho o nosso governo também na área da educação que é a nossa área desde as creches até a pós-graduação corrigindo a inflação o orçamento para a educação aumentou ganho real aumento real em mais de 80% é só ver em cada município aqui do estado do Pará se não tem uma creche do pró-infância do governo federal se não transformou o FUNDEF em FUNDEB que antes tinha o fundo só para a educação fundamental criou para a educação básica até a educação básica toda então é muito orgulho para nós aqui no estado do Pará duas novas universidades federais sem falar da expansão do IFPA então na educação vereador professor é muito orgulho para todos nós viu Helio pode ter certeza absoluta mas você que é o dirigente lá do Instituto Lula eu queria fazer um pedido para vocês teve muito avanço na educação mas aqui para a Amazônia o Guilherme falou é socorro também tem que ser diferenciado não pode ser o mesmo percentual o mesmo número de vagas tem que dar um tratamento diferenciado porque para cá tem mais jovens fora do ensino superior então o tratamento amazônico tem que ser diferenciado o percentual tem que ser diferente das outras regiões e mudando de assunto em relação a reforma política eu estou muito preocupado acho que todos nós aqui porque se for esse congresso aí esse congresso lá do Eduardo Cunha e do Renan Calheiros vai sair pior do que está melhor deixar como está não tenha dúvida nenhuma disso obrigado Alfredo a Polone e depois a Claudinha boa noite companheiras e companheiros saudar a mesa aí pela pela provocação o senador Paulo Rocha já foi mas eu queria eu não vou entrar no tema organização partidária até porque vocês sabem que é um tema que eu gosto muito mas eu queria concordar aqui com o que o Paulo falou eu acho que nós temos que fazer uma profunda reflexão mas eu queria aproveitar este debate até pelo tema para fazer uma reflexão numa outra missão da segunda etapa do quinto congresso que é a atualização programática e fazer uma provocação para nós eu e para a mesa também para o comentário da mesa eu tenho sérias dúvidas se o modelo de desenvolvimento do Brasil é suficiente para a Amazônia se serve para a Amazônia porque porque o modelo de desenvolvimento inclusive do governo PT o Pedro Dulce ele é pensado corretamente do centro então o modelo de valorização do salário mínimo ele tem um grande impacto na região sul na região sudeste mas na nossa região que nós temos muito pouco postos formais de trabalho o impacto é bem menor o modelo de crescimento econômico que fortalece o setor produtivo ele tem impacto pífio numa região que é muito pouco industrializada basicamente agroexportadora então quando nós formos discutir a atualização programática eu acho que a bancada do PT do Pará a bancada nossa aqui do Pará e a bancada da Amazônia nós temos que pegar aquela carta da Amazônia que nós discutimos há um ano e meio atrás lá em Manaus naquele encontro o deputado Alfredo foi lá para o encontro e nós temos que apresentar aquela carta ao quinto congresso como diretriz para atualização programática nacional do PT afirmando que a Amazônia precisa ter um modelo de desenvolvimento específico e pensado a partir de sua realidade nós temos que ter aqui câmeras de compensação socioambiental porque não dá para a gente exportar energia de Belo Monte para fora e não termos nenhuma política de industrialização da nossa região porque não tem desenvolvimento sem industrialização não dá para a gente pensar por exemplo criar na Santarém Cuiabá Santarém Cuiabá é a tragédia anunciada ninguém aqui é contra o assaltamento da Santarém Cuiabá todos nós queremos que assalte mas é a tragédia anunciada vamos criar o corredor de exportação da soja e não tem nenhuma política de desenvolvimento para a região o que vai acontecer os nossos ribeirinhos vão vir para a beira da estrada para vender para os caminhoneiros e ver a riqueza passar pelo nosso território então nós precisamos de ter uma uma proposta de atualização programática audaciosa e específica para a realidade Amazônia Amazônia que industrialize a Amazônia fazendo com que a gente aproveite melhor os nossos recursos naturais que flexibilize a situação da lei Candir principalmente para os commodities não renováveis que é o nosso caso específico aqui do minério e que crie câmeras de compensação tarifárias para os grandes projetos que são desenvolvidos no nosso território obrigado Polone Claudinha depois da Claudinha Marquinhos do PT os três minutos se não descer corta o microfone eu estou no dilema do que falar mas assim eu bom quero parabenizar a mesa e dizer para o Guilherme que eu estava com saudade das das suas reflexões muito bom e eu acho que se nós pegarmos eu vou pegar só o território da cidadania nós estamos há 12 anos fazendo projeto plano de desenvolvimento nos territórios das cidadanias belos belíssimos projetos de desenvolvimento só que a lógica do desenvolvimento da Amazônia não passa por dentro dos territórios da cidadania basta você ver a Sudã que no censo está aqui inclusive que a superintendência de desenvolvimento da Amazônia não está pautada no território da cidadania então esse é um exemplo clássico de como a política caminha em outra direção para o desenvolvimento da Amazônia então vou dar só esse exemplo para que a gente possa fazer uma reflexão mas eu quero me deter ao quinto congresso e concordar em grande parte com o nosso senador que eu acho que o nosso congresso ele tem que estar totalmente voltado a discutir o nosso partido a discutir o PT a discutir os rumos que nós vamos tomar daqui para frente enquanto partido para que a gente possa realmente dar resposta a esse momento para mim o momento que nós estamos vivendo é um momento de extrema reflexão e que nós não estamos tendo a capacidade de pensar e refletir com clareza que passos o partido dos trabalhadores tem que tomar como nós já fizemos em outros momentos também de crise do PT mesmo reconhecendo que essa é uma das maiores mas eu acho que quem já pegou porta na cara chamado de comunista ovo na cara e conseguiu sobreviver nós precisamos parar e refletir esse momento também que é de extrema profundidade quanto a reforma política gente isso é preocupante porque é uma pauta que nós enquanto partido estamos defendendo e podemos ter uma reforma política que vai ser um dos maiores retrocessos do desenvolvimento desse país então isso para mim é um processo extremamente preocupante gente financiamento empresarial do PT eu acho que nós temos que continuar defendendo que o PT tem que buscar alternativas para sustentação do partido mas nós não podemos nos autodestruir o que nós estamos fazendo nesse momento é um processo de autodestruição nós não estamos buscando alternativas vai passar financiamento empresarial de campanha e o PT vai ser o único a dizer que não vai ter financiamento empresarial de campanha nem eleição de sindicato do menor que tem se ganha hoje da forma como o PT está pensando em ganhar só para a gente poder ter clareza disso por fim eu acho que e aí eu quero dizer que eu fiquei muito triste no dia do congresso do programa do PT porque eu acho que o governo melhorou a vida do povo muito mas isso não refletiu em mudança de mentalidade eu confesso que eu fiquei triste ao ver a minha vizinha batendo panela do meu lado assim porque eu fiquei assustada e fui para lá e ela bateu panela para mim entendeu e eu não moro na doca certo mas eu fiquei mais triste foi ver a fala do nosso presidente do PT porque a fala do presidente do PT a forma como o presidente do PT falou no programa foi muito mais para criminalizar companheiros do PT que foram sacrificados e continuam sendo sacrificados do que de fazer a defesa do nosso partido e daquilo que nós queremos construir muito obrigado obrigado Claudinha Marquinho e depois o Marquinho Gilmar Oi boa noite a todos os companheiros e companheiras boa noite à mesa bom eu acho o seguinte pessoal esse período agora a gente está vivendo uma situação dificílima para a gente porque nós estamos vendo o governo a cada dia sendo humilhado pelo Congresso Nacional o presidente Eduardo Cunha da Câmara querendo ditar regras o Brasil passou a ser o primeiro ministro o primeiro ministro hoje no Brasil Eduardo Cunha Renan Calheiros querendo impedir que a presidenta Dilma indique o ministro do Supremo Tribunal Federal estamos vendo retrocessos em direitos em direitos do povo garantidos pela constituição com muita luta do povo brasileiro e a gente precisa sair desse marasmo que a gente se encontra é verdade que nós precisamos discutir qual é o papel deixar bem claro o papel do movimento o papel governo é governo movimento é movimento partido é partido mas nós temos que dialogar sobre isso porque não tem jeito pessoal a cada passo que o governo dá tem influência direto na gente direto sabe a gente fica muitas das vezes sem resposta quando a gente vê o governo apresentando uma proposta de ajuste fiscal sem que se tenha qualquer menção em taxação das grandes fortunas sem se discutir profundamente a reforma da mídia a rede globo deitando e rolando deitando e rolando deitando e rolando e a gente tendo que estar no nosso dia a dia dialogando com cada pessoa e a globo deitando e rolando em rede nacional falando o que bem entende a gente não discute com profundidade as coisas então nós precisamos fazer uma reflexão profunda sobre o partido sobre o nosso papel de fato a nossa organização partidária e como dialogar de fato com o governo para que as nossas bandeiras históricas tudo aquilo que a gente defendeu a vida toda até porque eu não aceito de forma alguma essa história de que partido é partido e governo é governo movimento é movimento cidadão é cidadão porque na hora que o bicho está pegando é o companheiro e a companheira lá da base lá do centro comunitário lá do bairro tal cada um e cada uma aqui que vai para a rua pegar sua bandeira e convencer o vizinho a vizinha cada pessoa que o nosso projeto é o melhor então nós precisamos fazer essa reflexão profundamente profundamente e nós precisamos deixar claro para a sociedade que nós não estamos cansados de governar não que nós ainda temos muito gás ainda que nós temos muitas ideias ainda que esse país precisa ainda avançar muito mais do que já avançou com a gente porque a impressão que passa para a sociedade é que nós estamos cansados essa impressão que passa que o nosso governo cansou e nós precisamos mostrar que não né porque a cada passo que a gente dá a gente vai ficando mais refém então nós temos que ter coragem pessoal chega o momento que ou a gente tem coragem de romper com determinadas questões ou então a gente está caminhando para o abismo para o buraco porque essa forma de governabilidade que está sendo proposta que está sendo levada adiante vai nos levar para o abismo vai nos levar porque cada vez mais estamos ficando refém de um congresso nacional cada vez mais conservador cada vez mais nós ficamos espantados quando a gente pensa que a coisa está ruim a gente vê que pode ficar pior porque a agressão a agressão concluindo do Roberto Freire a deputada do PCdoB e a fala do deputado do bem nos assusta pessoal Alberto Fraga nos assusta a gente ver esse tipo de posição e a esse congresso que a gente vai ficar refém é a esse congresso que o nosso governo vai ficar dizendo amém para ter que aprovar uma reforma política contra direitos trabalhistas sabe contra direitos dos trabalhadores vamos ter que ficar refém desse congresso sem apresentar a taxação das grandes fortunas sem apresentar de fato e para concluir eu queria fazer uma crítica ao nosso governo até conversei sobre isso com a Polônia essa semana o nosso programa de TV que eu achei eu achei bom no geral o programa achei bom agora falar que o nosso partido defende o não financiamento empresarial para as campanhas eleitorais e o nosso programa não denunciar Gilmar Mendes que está mais de um ano sentado na ação proposta pela OAB mais de um ano que já tem seis votos favoráveis de ministro do Supremo Tribunal portanto numericamente é irreversível e a nossa campanha na TV não denuncia esse ministro que já mostrou claramente que é contra a gente que quer nos derrubar que é a favor do impeachment então nós precisamos rever muito das nossas atitudes se a gente quer de fato dar uma virada nós precisamos dar uma virada nessa situação que a gente se encontra obrigado Gilmar depois do Gilmar o Patrick paraense boa noite companheirada meu nome é Gilmar sou diretor do sindicato dos bancários aqui do estado do Pará eu queria concordar com a fala do Paulo Rocha no sentido de que movimento social tem um papel o partido tem outro o governo tem outro mas tem algo entre esses três atores que não pode deixar de existir é o diálogo porque quando se perde o diálogo e quando nós evitamos dialogar com aqueles que construíram a história nós cometeremos o grande erro de cair no isolamento e de acontecer o que está acontecendo agora e como sindicato cultista eu não posso deixar de criticar não posso deixar de criticar que o ano passado quando o partido convocou os militantes sindicais convocou os movimentos sociais convocou a militância do seu partido para defender o projeto que está em curso desde 2003 teve a resposta esperada então não dava nós não esperávamos que o agradecimento ao atendimento a esse chamado fosse as medidas provisórias 664 e 665 porque isso não dá para aceitar assim também eu vou fazer a crítica me desculpem o companheiro José Geraldo porque os deputados do nosso partido votaram a favor dessa medida provisória e não dialogaram não com as entidades sindicais não ouviram a opinião dos movimentos sociais que são contrários a essas medidas provisórias e infelizmente votaram a favor delas em pró de uma governabilidade e eu não posso deixar de fazer mas também tenho que agradecer ao companheiro José Geraldo na pessoa dele agradecer a todos os deputados federais do PT que votaram contra o PL 4330 são as dicotomias que nós temos dentro do nosso partido mas isso é importante para que este partido recupere aquela credibilidade que ele sempre teve eu sou do PT desde os 14 anos de idade fiz 45 anos de idade dia 23 de abril desde os 14 anos eu sou militante deste partido comecei a militar lá em São Paulo numa campanha para prefeito do Eduardo Suplicy mas acima de qualquer coisa eu tenho orgulho de fazer parte desse partido e não serão os nossos erros que farão com que eu desista desse partido porque eu prefiro continuar nele mesmo apresentando os problemas que ele apresenta hoje os defeitos que ele apresenta hoje as falhas mas eu prefiro continuar nele para ajudá-lo a recuperar o rumo que pelo qual ele foi fundado e quero também dizer aqui concordar com uma coisa né nós temos que ganhar o debate ideológico com aquelas classes que dentro do período que o nosso partido governa esse país acenderam com aquelas pessoas aqueles milhões de pessoas que saíram da miséria aqueles que acenderam na classe social porque infelizmente nós estamos perdendo o debate para essas pessoas que não adianta fechar os olhos os votos de Aécio Neves não foram só votos da classe média e votos da classe rica não os votos de Aécio Neves também teve ressonância nas classes menos favorecidas desse país porque nós como militantes desse partido preferimos ficar nos gabinetes ao invés de ir para a rua debater com essas pessoas que o que está em risco aqui não é o governo de um partido mas é um projeto político que vai levar esse país a ser a maior potência social desse mundo se nós continuarmos lutando e aplicando as políticas que este partido vem elaborando ao longo desses anos nós crescemos com esse objetivo e é com esse objetivo consertando o que tem que ser consertado que nós chegaremos lá sim não podemos abandonar a luta e não vai ser Rede Globo não vai ser Eduardo Cunha que calará a voz da militância do maior e do melhor partido que existe nesse país obrigado Gilmar Patrick depois do Patrick Zé Geraldo estou super feliz tenho orgulho de ser reinista tenho mesmo bem eu eu comecei eu vinha pensando em fazer outro debate mas eu queria primeiro saudar a mesa da minha amiga socorro meu amigo Bruno pai do Antônio Bruno está com um neném recém-nascido bem gente queria parabenizar o Paulo pela fala aqui acho que fazia um um bom tempo que eu queria ouvir o meu senador dessa forma me sentir representado e fiquei meio confuso porque ouvindo a fala da Claudinha aí eu pensei até comentei a primeira fala do Rui Falcão que eu concordei ela discordou entendeu então alguma coisa errada na verdade aquilo ali não é pra mim não eu discordo nele há muito tempo tenho convicção disso sei por que falaria aqui a noite toda mas a primeira fala dele que eu concordo tem um problema aí na CNB que a CNB precisa resolver mas assim acredito viu Felipe que o nosso debate aqui acho que a fala do Paulo foi muito ilustrativa acerca disso então vou vou pra além dela acho que o Guilherme e a Socorro apontaram bem as questões referentes da Amazônia acho que eu vou querer um pouco mais já até cheguei a conversar com alguns amigos sobre isso que na verdade quando a gente tenta domar esse bicho chamado capitalismo pra tentar amenizá-lo uma hora ou outra ele se volta contra nós e o que nós passamos os últimos 12 anos fazendo foi tentando amenizar o capitalismo nós conseguimos estancar o avanço de um monte do Estado processo neoliberal mas nós não superamos nós não superamos e se nós levarmos em consideração que hoje a eleição nos deu a manutenção no governo mas nós não configuramos maioria tanto que o Congresso prova isso e hoje até por conta da pressão que está sendo feita pela mudança da conjuntura nós somos minoria na sociedade também é só ir conversar com as pessoas o porteiro é do meu prédio vou conversar com um cara o cara acha que é uma bandida eu falei mas vem cá tua vida melhorou nos últimos 12 anos não, melhorou então quando a gente vai para o debate de números eu tenho muita convicção e orgulho dos números do nosso governo mas a inclusão um governo de direita faria também tudo bem com outras matrizes ou seja tem um peso simbólico histórico que nós fizemos aqui mas nós não propusemos um novo modelo econômico na verdade a nossa inclusão social ela foi a partir de uma lógica consumista também foi do incentivo ao consumo e isso uma hora ou outra se estrangula ou seja nós não fizemos um debate de uma nova hegemonia ideológica na sociedade você promove a inclusão econômica social mas você não disputa a hegemonia ideológica da sociedade por que que tu tens uma conjuntura diferente na Venezuela e na Bolívia porque essa disputa hegemônica foi feita está sendo feita está sendo travada até hoje inclusive com os setores que ajudam inclusive a desmontar o nosso discurso que é a mídia nós fizemos mais de 74 conferências mas não fizemos uma conferência de comunicação entendeu não nós não fizemos para regular a mídia ou seja nós fizemos uma conferência simbólica nas redes sociais mas para combater a superestrutura que nós ajudamos a financiar eu passei um ano sem falar mal da veja na internet sabe fiz um compromisso comigo eu digo porra eu falo mal da veja todo dia e eu abro a porra da veja cada dois duas matérias tem três anúncios do governo federal aí a gente não faz a disputa eu quando quando eu vi a fala da Dilma após aquela voltada para a veja no final a minha esposa está ali foi a única vez que eu chorei na campanha eu digo porra agora entendeu então eu acho que o desafio nosso do PT é não tentar disputar a sociedade no modelo atual nós precisamos convencer a população brasileira que o PT tem condições ainda de capitanear uma mudança política estrutural e econômica no Brasil e nós só vamos poder fazer isso apresentando novos ciclos é enfatizar a economia solidária talvez hoje ela tenha sido tratada até hoje muito como simbólica no conjunto das ações de governo até porque ela precisa de uma estrutura diferenciada é pensar uma forma uma uma modelo econômico regionalizado como falou a Polônio né mas como é que a gente consegue incluir a disputa hegemônica de concepção de sociedade mesmo nisso que não adianta eu chegar e dizer olha a gente constrói aqui a minha casa a minha vida dá aqui o financiamento para você comprar eletrodoméstico isso ajuda as indústrias faz o cara colocar o televisor lá mas a gente não disputa a consciência dessas pessoas aí fica a roda de maluco obrigado Patrick Zé Geraldo nosso deputado federal depois João Batista mas é igual o Roberto Carlos são tantas emoções né nessa altura do tempo primeiro saudar a mesa parabenizar a fundação também os debatedores o Dulce pela sua exposição as companheiras que fizeram a abertura só rapidamente esclarecer que na verdade essa semana nós votamos a 665 fechamos com todos os destaques aproveitamento de 100% da medida provisória que não era mais a medida já era o PLV né que o Paulo como relator preparou e essa semana próxima nós vamos votar a 664 que é o Zaratini relator e o Pimentel senador presidente vocês não sabem o trabalho que nos deu essas duas medidas provisórias a crise que nós enfrentamos com os partes aliados e uma crise interna na nossa bancada eu me assombro algumas coisas que estão acontecendo no PT ando muito preocupado uma bancada como a nossa depois da gente ter praticamente retirado quase tudo que o governo propôs na medida fizemos todo tipo de diálogo no dia de votar a gente fazer três horas de reuniões para poder fechar a questão e companheiros maduros nossos internos na bancada liderando um debate interno para retirar as medidas de votação então eu acho que o PT convive com algumas situações que me preocupam muito mais do que algumas situações de governo que nós precisamos responder então eu acho que o PT precisa ver como é que ele organiza esse partido para a gente saber enfrentar as nossas diferenças mas nós não podemos vacilar viu cadê o companheiro da CUT o Vicentinho votou na medida que eu votei mas sabe porque ele votou que eu votei porque nós modificamos está certo a direita demonizou as duas medidas provisórias a ponto de dizer que vai acabar o seguro defesa sabe para quem vai acabar o seguro defesa para o taxista que é pescador para o comerciante que é pescador porque aqui no Pará tem município que tem 300 pescadores e tem 5 mil com carteira recebendo o seguro defesa então esses vai haver um ajuste bom então ainda temos mais medidas eu vou ser presidente da que vai discutir o salário mínimo nós vamos definir o salário mínimo para até 2020 que deve chegar quase os mil reais vou presidir essa medida bom dizer o seguinte nós somos obrigados a discutir as duas coisas vocês percebem o tema é o Congresso Nacional do PT modelo de desenvolvimento desigualdade nós temos que discutir nós somos um governo lá em Santarém no Oeste não é só o asfalto que está atrasado nós vamos terminar o asfalto de Santarém Rurópolis esse ano que eu já ajudei tirar o exército de lá o exército nós tiramos de lá não é mais dono do contrato mas as 5 mil casas do Minha Casa Minha Vida socorro não termina esse ano em Santarém 5 mil casas imagine a gente entregando 5 mil casas 5 mil famílias em média de 4 pessoas 20 mil pessoas então eu sou daquele que eu acho que nós precisamos avaliar como melhorar muitas políticas algumas como a reforma agrária no Pará nós estamos aí uns 10 anos patinando aí eu acho que merece um debate com os nossos ministérios nosso governo não faz reforma agrária nem nas terras públicas aqui no Pará lá no oeste do Pará a Cuiabá Santarém Dulce 100% das terras é pública e o cara tem 30, 40, 50 mil hectares que ele não tem lei para documentar mais do que 1.100 hectares que é o modo hoje do terra legal 15 modo e nós não temos autoridade no Pará hoje para enfrentar a reforma agrária que é o INCRA que tem que definir desde cima então eu quero saber como é que nós vamos fazer esse debate no Pará porque se a reforma agrária não interessa ao Rio Grande do Sul ao Espírito Santo a São Paulo e Minas Gerais ao Pará até porque nós temos três superintendências uma aqui representando essa grande região uma no sul do sul do sul do sudeste do Pará e uma ao oeste do Pará e mais o terra legal e mais as rezeques e mais não sei o que então para nós isso é muito importante como luz para todos ainda é porque tem 130 mil famílias ainda inclusive 30 mil áreas isoladas que precisam luz para todos mas as pessoas não precisam de mais nenhuma família nem Minas Gerais nem Rio Grande do Sul nem Santa Catarina então luz para todos para lá não é importante então quanto a socorro então eu acho que a fundação poderia talvez liderar nós podemos fazer um debate sobre algumas políticas que nós pudéssemos trazer alguns ministros e a gente aprofundar esse debate e o movimento sindical e o movimento social e o PT do Pará tem a responsabilidade de formular mais para propor uma formulação porque me desculpe nós em 12 anos ficamos com o comando do MDA do Inca do Sul do Rio Grande do Sul e a formulação das políticas muitas vezes eu nunca fui convidado a bancada federal do PT da Amazônia nunca fui convidado pelo MDA para fazer um debate sobre as diferenças regionais que nós temos no que diz respeito ao desenvolvimento agrário e fundiário da nossa região então eu que já estou aqui pelo meu quarto mandato federal sexto como deputado enfrentando os três ciclos doce eu passei cheguei no ciclo dos militares que deixou incompleto reforma agrária o ciclo da nova república que ficou incompleto e o nosso ciclo de 12 anos que está o modelo é o mesmo não muda nada e a gente não conseguiu emancipar um assentamento o superfaturamento da ponte que foi feita em Manaus só o superfaturamento a ponte custou um bilhão e duzentos milhões duzentos milhões é o dinheiro que a maior superintendência do Inca do Brasil não recebeu no nosso 12 anos de governo fazer estrada em assentamento que é a forma agrária o nosso passivo passa de um bilhão de reais para estrada vicinais em assentamento que não é responsabilidade do PSDB nem do democrata nem dos prefeitos é do governo federal que é o pai da criança enquanto ele não emancipar ele é o responsável e nós estamos perdendo muito inclusive politicamente por a gente por a gente estar com isso estagnado concluindo de 100 150 bilhões nesse estado e nós não temos 50 60 milhões ano para investir no desenvolvimento da infraestrutura dos assentamentos então tem temas aqui para nós que não é a responsabilidade da PCU abrindo do PT nós do Pará precisamos unificar o que nós temos para a gente também formular e dizer olha o Patrúcio da Anália Ministro da Reforma Agrária o Ministério da Cultura não sei quem a gente precisa o Ministério do Meio Ambiente a lei do SNUC não sei o que papapá assistência técnica para a gente poder avançar sob pena da gente daqui quatro anos fazer um seminário e a Transamazônica terminou de ser asfaltada se Deus quiser acompanhe o quilômetro a quilômetro ontem mesmo em Brasília chamei a FUNAI planejamento DENIT para liberar as outras duas licenças garantindo que até o fim do mês dão as licenças para começar a retomar obras mas tem sido muito difícil muito difícil agência do INSS uma das crises ah mas por que tirar o defesa do Ministério do Trabalho e colocar para a Previdência Social bom mas nós estamos com programa de construção de 76 agências e disse ao planejamento nós queremos 76 agências só que tem que fazer um concurso esse ano precisa de 240 profissionais concursados para subir as agências que já estão abertas ou para abrir aí quando vai fazer um concurso vem 50 60 vagas para parar e a gente tem pessoas andando um dia inteiro de carro para receber um recurso da Previdência Social aposentadoria ou um benefício ou uma noite de barco como é de Óbida Santarém como é de Jacareca Itaituba Novo Progresso e estão cobrando olha nós queremos dinheiro quanto vale isso? 40, 50 agências 50, 60 milhões o custo maior é manutenção não é porque você tem que ter os funcionários concursados mas um estado como o Pará não pode mais esperar porque nós vamos dar uma grande contribuição para o Brasil e para a região tanto é que a energia de Itucuruí já está em Macapá e já está em Manaus a linha de transmissão custou 4 bilhões de reais passou por cima da floresta abasônica sem derrubar não teve mais o picadão foi tudo feito de helicópteros lugares para botar as torres Manaus o estado que tem a zona franca hoje recebe a energia de Itucuruí no Pará energia de Belo Monte vai fornecer energia para 60 milhões de pessoas que equivale o tamanho da população da França só Belo Monte e 80% dessa energia é energia doméstica para o comércio e pequenas indústrias só o restante que são para outras indústrias então o Pará ele não pode ter uma balança desnivelada isso é o meu debate é o meu discurso escrito na tribuna em qualquer lugar falando com os ministros e a presidenta Dilma precisa colocar no parque a infraestrutura de assentamento de reforma agrária ou coloca ou daqui 50 anos está tudo do mesmo jeito me prove qualquer economista do governo Dilma pode me provar se tem outra alternativa para resolver a questão da infraestrutura de assentamento da reforma agrária se não for colocar no parque porque tem um bilhão para fazer uma ponte nós vamos gastar agora 200 milhões para atravessar o rio Xingu numa ponte graças a Deus tem um parque senão a bancada do Pará demoraria 10 anos com emendas para fazer só essa ponte então se tiver parque para a infraestrutura de assentamento a gente resolve porque essa semana em dois municípios o cara vieram chorando deputado eu estou com 10 anos assentado e a minha estrada não chegou na minha casa 10 anos e a estrada não chegou na casa dele já pensou que situação que você fica fica indefensável era isso obrigado Zé para o federal João Batista depois Marquinho Oliveira ele não ouviu falar bem que ele pelas coisas oi boa noite a todos e a todas salve a mesa o Bruno o Milton o Luiz Doce o Socorro o Guilherme eu fico muito contente o Guilherme ter aceito o convite para esse debate pela capacidade que ele tem pela exposição que ele fez eu acho que o debate que ele recebe a mesa foi riquíssimo se eu ver a exposição do DUS nosso projeto nacional com as intervenções do Guilherme da Socorro e basicamente do PT do Bruno eu acho que nós poderíamos ficar aqui a noite inteira mais um dia conversando sobre a exposição que teríamos daqui grandes riquezas o problema é que são uns 3 minutos e vou aproveitar esses 3 minutos para duas coisas uma não sou do governo mas posso falar no dia 10 de junho o nosso governo está retomando o debate sobre o PPA sobre o diálogo de participação social sobre o PPA do dia 10 de junho haverá aqui em Belém a conferência uma audiência pública do PPA 2015-2019 no hangar das 14h às 17h 18h do dia 10 de junho vai ter uma mobilização vai ter uma organização para este evento em junho que eu acho que é uma grande oportunidade para que o nosso governo possa reatar seus laços com os movimentos sociais com a nossa base social e dialogar o presente e também o futuro segunda questão eu acho que nós temos aqui na região desde 89 muitos acúmulos de contribuições de movimentos sociais da academia de liderança parlamentares no que se diz respeito a elaboração de programas de governo desde o primeiro programa do governo da campanha Lula em 89 que nós lançamos lá na Serra dos Carajás naquela época e depois os demais que foram construídos no longo dos anos tem uma curva muito grande e esses acúmulos precisam vir às vezes para a mesa para lembrar que nós também elaboramos produzimos bastante nós dizíamos uma coisa aqui que era o seguinte que para esse tempo que nós compreendíamos a Amazônia compreendia muito bem as prioridades do governo Lula no seu primeiro mandato e também no segundo muito mais focada para o Nordeste pelas necessidades pela dimensão pela importância do Nordeste para fazer com que o Nordeste pudesse digamos elevar um pouco mais o seu desenvolvimento e nós sempre dizemos bom já no terceiro mandato quem sabe a Amazônia terá esse olhar privilegiado esse olhar prioritário mas isso ainda está faltando eu acho tudo tudo isso que disse que usa geral do Paulo que disse o Guilherme a socorro nosso desenvolvimento tem muito mas são muitos investimentos muitos recursos investidos muitos recursos investidos na Amazônia mas se você olhar para o que tem hidrelétricas hidrovias os liniões as rodovias elas estão voltadas para levar as riquezas da nossa região do Pará e da Amazônia para o desenvolvimento nacional ainda está faltando esse desenvolvimento para a região para o nosso povo se enxergar se ver que o Brasil que o nosso governo olha com um pouco mais das atenções que já tem mas um pouco mais de atenção para a nossa própria região e por último aquilo que eu queria reforçar e eu digo isso porque na época em 2003 o Dost era o ministro da Secretaria da Presidência da República quando em 2004 2005 se desenvolveu todo o projeto do plano de desenvolvimento da BR-163 da experiência que o Guilherme falou então essa é uma experiência tanto da metodologia quanto na construção do programa do modelo de desenvolvimento importantíssimo e que de fato a gente precisa ter isso como modelo que serve para a Amazônia mas que serve para qualquer outra região do país mas esse modelo desenvolvido trabalhado na sua época mas trabalhado na Amazônia que a Socorro lidera inclusive lá um dos movimentos chamado Foda BR-163 na região do Baixo Amazônia na região do resto do Pará ela foi muitíssimo importante mas ficou pelo meio do caminho e isso se resume numa coisa que é simples no Pará pelo menos tem três três desenvolvimentos regionais a BR-163 o desenvolvimento regional da BR-163 o desenvolvimento do Marajó e do Xingu são três do Xingu e esses três programas projetos de desenvolvimento regionais sustentáveis para a nossa região eles são importantíssimos mas não tem na região da parte do governo presença nós temos uma pessoa que é um técnico competentíssimo que é o Johannes na Casa Civil que coordena os três programas mas não tem uma relação política não tem uma articulação regional com as pessoas que aqui estão ou com os problemas sociais são três experiências importantes mas sobretudo o da BR-163 que deu como modelo de metodologia para construção de um processo regional na Amazônia brasileira aquele 2004 2005 e precisava de uma continuidade obrigado João Batista Marquinho Marquinho Oliveira Boa noite a todas a todos saudar aqui os companheiros da mesa o Bruno Milton que está coordenando companheiro Dulce socorro Guilherme dizer que esse debate ele se insere no momento importante da conjuntura onde o nosso projeto está sendo frontalmente colocado em xeque colocado em xeque principalmente na figura do PT da Dilma do Lula mas fundamentalmente pelo que nós estamos fazendo no país o ataque é um ataque das elites que não aceitam como o companheiro Dulce falou dividir uma cadeira de um avião com uma pessoa da classe pobre que nós conseguimos emergir socialmente o ataque é ao nosso projeto e como também falou o companheiro Dulce não é especificamente no Brasil é aos governos democráticos progressista principalmente da América Latina da América do Sul é que estão fazendo com o governo da Argentina da Cristina Kirchner estão fazendo conosco no Brasil estão fazendo com o projeto bolivariano na Venezuela então este congresso do nosso partido é um momento importante da nossa militância se levantar e dar resposta como nós fizemos no processo do PED na crise de 2005 então eu queria saudar este momento que acontece o quinto congresso do partido dos trabalhadores mas queria aproveitar aqui a minha fala para dialogar com o tema do debate que é a questão da desigualdade regional eu acho que o nosso projeto o nosso partido precisa aprofundar esse debate do desenvolvimento regional porque infelizmente a elite econômica e política do nosso país concentrada no sul do país não compreende o que é o nordeste e o que é o norte a elite política não sabe a diferença geopolítica entre Rondônia e Roraima então nós precisamos fazer um debate do lugar da Amazônia no Brasil e o lugar da Amazônia no nosso projeto de desenvolvimento e aí o estado brasileiro tem um déficit muito grande com o nosso projeto e o nosso projeto também tem um déficit com a Amazônia porque tem algumas coisas que a gente se pergunta e não encontra resposta como nós hoje construímos uma das maiores obras de engenharia do mundo que é a hidrelétrica de Belo Monte em 5 anos em quase 12 anos a gente não consegue concluir o asfaltamento da Santarém Cuiabá e da Transamazônica como é que a gente constrói o que vai ser a maior hidrelétrica genuinamente brasileira já temos Tucuruí que é neste momento a maior hidrelétrica mas o estado do Pará tem duas regiões que é a região do Calha Norte e a região do Marajó que não tem energia firme elas ainda tem energia termoelétrica ainda queimam óleo diesel então tem umas contradições do nosso projeto que a gente não consegue responder como o nosso governo constrói a eclusa de Tucuruí mas seis anos depois que o presidente Lula veio inaugurar a gente não consegue resolver a licença para que a hidrovia que a cumprimento das ecluses seja realmente iniciada o processo para construir a hidrovia que vai viabilizar definitivamente a navegação no Tocantins depois das ecluses construída então tem algumas contradições do nosso projeto que a gente não consegue responder e que a gente precisa avançar nesse debate o nosso governo consegue em alguns momentos fazer política importante de incentivo à indústria automobilística retirando impostos desta cadeia para garantir empregos importantes de companheiros no sul do país mas a gente não consegue fazer um enfrentamento com o trabalho escravo na Amazônia no Pará então eu acho que nós precisamos aprofundar esse debate das contradições para que a gente realmente possa colocar e ver e se enxergar como parte do projeto nacional de desenvolvimento que nós estamos implantando no país então eu acho que esse é o grande desafio e eu acho que o caminho como sempre o companheiro Alfredo traz ao debate eu acho que é a educação e aqui nós temos que falar do avanço do nosso projeto com as duas novas universidades no Pará a universidade do sul e sudeste do estado e a universidade do oeste do Pará mas nós precisamos pensar uma política diferenciada inclusive na educação porque hoje a gente tem mais doutores na universidade de São Paulo na USP de que em toda a Amazônia então nós precisamos pensar uma política diferenciada que possibilite que a gente tenha doutores e doutoras pensando o projeto de desenvolvimento a partir de projetos aqui na Amazônia então eu acho que esses são desafios que estão colocados para o nosso projeto no debate de desenvolvimento regional e eu espero e acredito que o nosso congresso seja uma oportunidade para que a gente possa aprofundar este debate obrigado Marquinhos Jorge Bastos depois do Jorge ou Flávio o último inscrito alô alô são duas perguntas professor Luiz Dulce eu sou Jorge sou professor de matemática da rede pública quando a direita historicamente radicalizou com o governo João Goulart um pouco de história eu sou de matemática mas eu gosto de ler um pouco de história foi quando ele assinou no dia 13 de dezembro uma sexta-feira o famoso comício da central do Brasil o decreto da reforma agrária eu também tenho um sebo eu tenho lá um livrinho que é as memórias precoces do ministro Palocci ele escreve lá nesse livro sobre borboletas e formigas uma coisa assim não estou a me lembrar do título ele fala o seguinte como foi um parágrafo da carta aos brasileiros tinha um parágrafo que o João Carlos de Marinho escreveu que o Lula reivindicou que estivesse na carta aos brasileiros que o Lula não deveria romper os contratos ali foi em certa forma uma paz social porque os meios de comunicação são hoje porta-vozes do grande capital brasileiro do grande capital ali se deu uma certa paz quer dizer para você governar o Brasil como dizia o velho Raimundo Faoro você deve lembrar quem foi o Raimundo Faoro ele sempre dizia que ele foi convidado pelo Lula para ser vice olha ele falou ele não aceitou mas o seguinte se os meios de comunicação não engolirem a gente a gente não vai ser governo então ali se deu de certa forma uma paz com o capital agora o seguinte o senhor falou agora que a grande burguesia o grande capital comprou uma guerra com a gente sem a gente ter mexido na ferida o que nós fizemos foi políticas clássicas keynesianas o aperto fiscal que o Lula fez foi 4,5% do produto interno bruto a Dilma não chega nem a 2% e está a maior gritaria ou então alguma coisa e eu não comungo digamos numa visão eu acho a vez simplista conspirativa da história mas eu acho que tem uma coisa na conjuntura que é uma estratégia mesmo de descartar qualquer projeto ainda digamos que simbolize a esquerda aqui no Brasil então essa é a minha primeira pergunta que eu achei simplista a sua avaliação tem alguma coisa na conjuntura aí que é estratégica da direita brasileira eles são os donos do poder e não aceitam às vezes pequenas reformas que nós não fizemos nem fizemos políticas compensatórias que a social democracia fez nos anos 20 esse negócio de carro os Estados Unidos fez nos anos 10 popularizou o carro então nós não fizemos grande coisa então a primeira pergunta é essa nessa questão de conjuntura o que aconteceu com o capital brasileiro se ele comprou guerra com a gente mas nós não estamos ferindo ele ainda o capital argentista continua ganhando juros os banqueiros nós temos uma Cátia Abreu que representa o grande capital agrário está no governo então não percebi ainda essa questão da conjuntura a segunda pergunta é a nossa questão amazônica aqui até hoje na Amazônia a estratégia implantada foi pela ditadura militar os grandes projetos Tucuruí foi feita para fechar o ciclo do alumínio agora eu pergunto para que que vai servir então Belo Monte qual é a estratégia de desenvolvimento que está por trás ou então nós estamos voltando ao passado o extrativismo aqui se modernizou se modernizou por isso que tem esses indicadores que o Guilherme colocou porque elas são intensivas em capital elas não distribuem renda então essa quer dizer o Instituto Lula tem alguma de fato pautar a Amazônia não é fazer como no passado a famosa que eu não quero ver o Lula a maior liderança que já passou andou em terras em tempo e em distância na Amazônia mas até agora a Amazônia não foi pautada como estratégia de desenvolvimento nacional você não vai ter um projeto nacional se você não discute também o desenvolvimento regional são essas duas perguntas Obrigado Jorge Flávio último inscrito respondendo os três minutos né Flávio Primeiro você fala primeiro boa noite a todos e a todas boa noite a todos e a todas meu nome é Flávio Lauandi faço parte do coletivo de formação do Estado a primeira questão é a seguinte você começou falando de que nós durante a história toda sempre tivemos dificuldade de se afirmar na sociedade contra a direita batendo a gente mas será que o que o Jorginho falou é uma verdade será que nesse tempo todo nós subestimamos a capacidade de algum momento a discussão da luta de classe a questão do dizer olha vai para Cuba está aí o Evo Morales está aí o Guchave essa posição internacional nossa será que ele subestimou a ideologia de esquerda e direita a luta de classe para a nossa realidade hoje quer dizer será que durante esse tempo todo nós sabemos disso tivemos enfrentamento apanhamos a mídia tudo isso nós sabemos mas será que é isso que o Jorginho está tentando será que nós subestimamos essa questão ideológica porque quanto eu já vi aí olha vai para Cuba né esse discurso a volta dos militares você estou dizendo volta dos militares quer dizer será que isso nós subestimamos então essa é uma pergunta que realmente eu acho que não ficou muito claro viu Luiz contaste essa história eu entendo toda é verdade mas falta um ingrediente e a última é o seguinte na verdade Luiz e o o João o deputado todo mundo que veio aqui nós não queremos ser um Pará independente aquilo que tu falaste nós nós ajudamos muito o Brasil eu não vou mais entrar no mérito das políticas regionais então quero dizer o seguinte nós contribuímos para esse país então não é mais esse debate quer dizer nós não queremos ser um Estado independente um mundo do Pará então esse debate já está fora da nossa agenda política o que nós estamos afirmando e todo mundo afirmou aqui é de como essa balança vou usar o como é que essa balança pode modificar só para dar um exemplo uma das maiores obras da região metropolitana foi extremamente mal feita horrível que foi o BRT sem controle social sem nada passou aí oito anos um prefeito entrou outro de novo e nós temos um e olha se eu tiver mentira quem mora em Belém na região quem mora no Estado do Pará se o BRT tivesse feito antes da campanha da Dilma eu garanto para vocês mas garanto mesmo porque eu faço campanha de rua sou de rua mesmo não sou de nós estava muito melhor se esse BRT tivesse realmente um BRT de BRT você sabe que é BRT mais do que eu mas vai ande aqui na Almeida de Barroso lhe dou garantia para o senhor andar na Almeida de Barroso ver o que é que é esse BRT isso é uma porcaria é cimento alto então se eu tiver Guilherme que não citou isso mas se eu tiver citado é um dos maiores projetos urbanos da região metropolitana onde a péssima qualidade se encontrou em social sem nada todo mundo sabe que chegaram a botar lá botaram tudo e tiraram Dulce a intimidade já o último também é assim tiraram botaram e tiraram e o povo olhando eu aí eu faço uma pergunta meu jovem Dilson se nós tivéssemos feito essa obra antes da eleição nós não dava bem melhor na eleição da Dilma aqui em Belém porque nós perdemos em Belém é que estava muito melhor não é Marquinhos obrigado obrigado Flávio concluindo eu só queria dar só um informe que o meu Pastana não deu meu secretário de forma é se não pô é que está aberto após em Santarém então nós vamos fazer o seguinte já que o Flávio começou antes de nós ir para a rodada final dos agradecimentos eu vou passar para o Pastana que tem uma parceria bacana aqui do nosso partido com a fundação e é importante aproveitar os três minutos para o Pastana então nós iniciamos falando dos avanços eu vou encerrar também trazendo uma notícia ao Viçareira né que é o curso de especialização da fundação pessoal Abram que é estado gestão e políticas públicas nós vamos abrir três novas turmas a partir do nosso congresso em junho uma no sul que vai acontecer na verdade no sudeste que é em Santo André né outra em Salvador no nordeste e outra aqui no norte que vai acontecer em Santarém Salvador em julho e Santarém em agosto essa de Santarém é uma parceria com a escola de extensão da Universidade Estadual de Campinas da Unicamp bom esse curso então de especialização que é em nível de pós-graduação ele é voltado para filiados e filiadas do Partido dos Trabalhadores que tenham graduação de nível superior e que naturalmente estejam inseridos atuando né como gestores como parlamentares como militantes enfim as pessoas que estão atuando né na na sociedade e esse curso ele já abriram as inscrições nós já temos aproximadamente 100 pessoas inscritas né e ele vai acontecer as inscrições até dia 15 de maio né e as informações estão disponíveis no site né da fundação conhecimento é é arroba fundação pessoal abramo já tem né isso pronto ponto e é importante também a gente informar que três turmas né do curso de especialização já 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 encerraram né envolvendo 520 concluintes e duas turmas estão em andamento com 460 alunos então acho que é importante que a gente traga essa informação porque a questão da educação que é a base do desenvolvimento e nessa especialização ele junta o conhecimento né e o trabalho a prática né a inserção da pessoa então é muito importante obrigado Pastana só antes das considerações finais que eu começo pelo Bruno né agradecer mais uma vez aos nossos internautas que tem acompanhado esse debate né acompanhado esse debate agradecer também a contribuição de todos os inscritos que foram fundamentais dentro desse debate então agradecer a contribuição de cada um e de cada uma aprofundando esse debate tanto na lógica da organização e do fortalecimento do nosso partido quanto no debate dos desafios postos para a nossa região amazônica para fazer o diálogo do desenvolvimento né com inclusão então agradecer a cada um e a cada uma que contribuiu nesse debate e aí passa a rodada aí das considerações finais na casa de 3 a 5 minutos Bruno para fazer as considerações finais operada prazer fiel aqui ao combinado com é eu só vou pegar uma uma questão que foi abordada muitos companheiros que falaram e usaram muito uma imagem que a gente quando entra no PT companheirada sempre fala pra gente que é exatamente essa relação que vocês comentaram de que quem é petista constrói o PT participa da luta do movimento e também disputa eleição né muitos de nós fazemos até autocrítica que com o passar dos anos nós até descuidamos da luta do movimento e da construção do partido e às vezes acentuamos demais a disputa das eleições mas de um modo geral quando a gente entra no PT a gente sempre fala isso porque o companheiro tá chegando eu acho que desse momento recente que nós estamos vivendo talvez a expressão melhor que nós tivemos de uma ação que a gente articula essas três pontas foi exatamente agora nesses últimos dias da nossa luta contra o PL 4330 né o PL da terceirização nós articulamos uma ação do movimento uma postura mobilizadora da CUT do movimento do campo da cidade uma posição combativa da nossa bancada dos nossos deputados e senadores e ao mesmo tempo tensionando disputamos sumos porque nosso governo também assumisse uma posição contrária a terceirização indiscriminada do 4300 acho que ali um exemplo de uma posição que a gente articula essas três pontas diante de um de um momento em que a direita está em ofensiva contra nós e eu acabei não relatando mas vale a pena compartilhar aqui com a companheirada esse dado aqui que vocês falaram do Eduardo Cunha o companheiro Zé Geraldo fez um relato lá da situação da bancada nós na legislatura passada nós tínhamos na bancada da CUT do movimento sindical aquela que o Diese sempre levanta 83 companheiros da bancada da nossa sindical nessa legislatura nós estamos com um número de 46 ou seja diminuiu também a correlação de força no congresso está muito mais desfavorável nós tivemos uma eleição com um valor declarado das campanhas de 5 bilhões de reais em que o número de partidos da câmara aumentou de 22 para 26 partidos então mais do que nunca os argumentos as motivações e a defesa que nós fazemos incondicional da reforma política ela se mostra urgente e essa posição que nós articulamos de unificar a bancada partido e governo no tema do 4.330 também deve servir de exemplo para nós nesse debate da reforma política companheira lembrou aqui mesmo Gilmar Mendes há mais de um ano sentado na ação de inconstitucionalidade do financiamento empresarial que não é nem mais um pedido de vista é um perdido de vista né companheiro então ou nós bem mobilizamos o movimento popular o partido e o governo para ter uma posição de enfrentar esse risco que nós estamos vivendo hoje no congresso que como já foi bem falado aqui hoje corre o risco de constitucionalizar o financiamento empresarial e além disso ainda institucionalizar uma modalidade de voto distrital no congresso então ou bem nós mobilizamos aproveitamos aquela energia que nós tivemos no plebiscito da constituinte na coleta de assinaturas da campanha do PT na iniciativa de outras campanhas por uma reforma política ou nós vamos ter derrota nesse debate e assim como vale para 4330 vale para reforma política nesse próximo período nós vamos ter que estar cada vez mais juntos então companheirada o congresso do PT vai debater sim a nossa pauta na luta do movimento popular a disputa dos rumos do governo e também a organização do nosso partido acho que tem sido isso que tem se proposto os debates aqui organizados pela direção nacional do PT e a fundação PCO Abramo e nós temos que aprofundar isso até junho na etapa nacional do congresso e de lá para frente também muito obrigado e parabéns pelo debate aqui dos companheiros obrigado Bruno socorro então eu só agradecer a oportunidade para mim é sempre enriquecedor a gente proporcionar esse tipo de discussão principalmente dentro do PT porque nós temos poucos espaços de debate dessa natureza então eu queria parabenizar e agradecer a fundação PCO Abramo o Instituto Lula a própria direção do Partido dos Trabalhadores em nome do nosso presidente estadual Milton e nos colocar à disposição a Raimundin a minha companheira lá da universidade era ela que vinha para esse debate na região batista e ela está muito atarefada então pediu a minha contribuição nós temos realmente uma história de luta na região do oeste do Pará nós fizemos uma experiência de governança no início da gestão do presidente Lula e essa experiência de governança realmente temos acertos mas temos erros mas eu visualizo um momento muito crítico na gestão da nossa presidente pensando naquela região do Baixo Amazonas aliás do Alto Tapajós com essa nova realidade da construção de hidrelétricas por quê? porque falta diálogo falta discussão com a sociedade e a perspectiva é que é uma região muito rica em minérios recursos florestais recursos hídricos e ainda a ampliação e a consolidação de uma infraestrutura de portos para o escoamento da soja naquela região e eu percebo que recentemente a gente tem grandes desafios com a participação do governo federal do governo do estado e dos municípios então nós temos no quinto congresso muitos desafios eu tenho certeza que o que o nosso senador colocou o Paulo Rocha colocou aqui esse é o principal desafio é encontrar os rumos para o PT mas o nosso desafio também é que o PT caminha junto com o modelo de desenvolvimento que nós queremos para o Brasil e principalmente para a Amazônia muito obrigada e até a próxima oportunidade a gente que agradece socorro a contribuição a esse debate Guilherme bem eu represento nessa mesa uma organização da sociedade civil então não me sinto em condições de debater questões internas do PT mas na minha humilde opinião acho que as questões levantadas pelo senador Paulo Rocha são relevantes mas na minha humilde opinião acho que valeriam se fosse antes do PT ser três vezes governo federal acho que o destino do PT queira o partido ou não está atrelado ao governo federal no sentido do estabelecimento da estratégia e tudo mais acho que o não entendimento disso inclusive provocou um enorme prejuízo ao PT do Pará ao não analisar adequadamente o que foi a sua experiência no governo do estado e isso fez com que o partido pague até hoje muito caro por não ter feito isso claro que é necessário fazer esse debate interno superar determinadas questões mas não tem como separar da questão da discussão do governo até mesmo porque como foi dito aqui a disputa quem tem ideologizado toda e qualquer disputa é a direita e o grande problema é que principalmente a partir de 2010 todas as grandes mobilizações sociais com exceção da Espanha e da Grécia todas elas resultaram em conservadorismos ainda mais fortes seja na Europa seja no Oriente Médio seja na África esse é um problema em junho nós tivemos do ano passado né nós tivemos isso em 2013 as mobilizações que ocorreram e o Brasil reproduziu de certo modo isso que aconteceu na Europa que aconteceu no Oriente Médio ou seja movimentos conservadores se constituíram e se fortaleceram a partir disso ou seja nem toda mobilização social leva necessariamente a conquista progressista e a gente está aprendendo isso na prática com diversas experiências e a questão que está posta é essa e eu queria finalizar então só colocando três questões muito rápidas objetivas ainda com relação a questão da Amazônia uma o PT tem que no meu ponto de vista alterar a sua perspectiva do que seja modelo de desenvolvimento o exemplo concreto disso aqui Luiz Duz nós aqui em Belém nós temos a Universidade Federal Rural da Amazônia a UFPA nós temos o Museu Guild a Embrapa nós temos as melhores instituições de ensino e pesquisa de ponta a região metropolitana de Belém poderia se construir num grande polo científico tecnológico no entanto a gente está estabelecendo a Embrapa faz a acomodação da soja na região agora do Dendê a exploração intensiva dos recursos naturais e pouco agregamos conhecimento e o governo federal tem todo um instrumental para fazer isso isso sem contar o INPA as outras universidades e mesmo as privadas ou seja uma região metropolitana como Belém poderia ser constituindo um grande celeiro de conhecimento técnico científico para a produção de fármacos para a produção adequada e no entanto nós falamos de industrialização hidrelétrica o Brasil não precisa de novas hidrelétricas o que a gente perde milhões de quilowatt por ano só por conta da ineficiência do sistema de distribuição nacional nós perdemos milhões de quilowatt muito mais do que as hidrelétricas que estão sendo construídas atualmente vão produzir esse é o debate que tem que fazer e por fim a questão fundiária a Amazônia é um problema sério no entanto o INCRA tem os seus dados o ICMBio tem seus dados outro órgão federal tem seus dados a FUNAI tem seus dados nós não temos um cadastro único fundiário isso é um absurdo o ITERPA tem outro banco de dados ou seja não se cruzam não se sabe a terra de quem é o município de Mojú se juntar todos os títulos de propriedade é um município de quatro andares isso é inadmissível então discutir modelo de desenvolvimento para a Amazônia também significa a resolução do problema fundiário muito obrigado obrigado Guilherme pelas contribuições do debate Luiz Núcio Muita coisa importante foi dita aqui a gente vai anotando obviamente não dá para falar de tudo nem é o caso mas muita coisa é um conjunto de questões que eu suponho que esses debates que direção nacional direção estadual fundação Pesciol Abrão estão fazendo é para aprofundar aqui algumas questões que foram levantadas hoje tem que ser debatidas aqui mesmo durante o processo do congresso na capital no interior enfim aprofundar um pouco eu queria comentar telegraficamente o seguinte eu acho que para um projeto transformador como o nosso não basta defender os interesses populares mesmo quando se defende bem porque acho que nesses 12 anos nós conseguimos defender muito bem importantes é preciso também disputar valores eu fico um pouco assim quando se fala disputa ideológica porque tem uma dimensão que é ideológica mesmo mas tem uma dimensão que é ético-social está mais no terreno dos valores a gente vai transformando a sociedade distribuindo renda etc mas os valores que prevalecem são os do consumismo do individualismo da negação da dimensão comunitária da vida essa disputa nós fizemos muito pouco acho que é uma das razões dos problemas que nós estamos enfrentando hoje achando que as transformações econômicas para as classes populares falam por si e você às vezes transforma condição de vida mas não transforma consciências não transforma mentalidades acho que foi a Claudinha que falou tem muita gente que foi beneficiado pelos programas sociais do governo não é que as pessoas tivessem que obrigatoriamente votar em nós não é isso pode votar em quem quiser na democracia mas que muitas vezes acham as pesquisas apontam isso que aquilo foi apenas por mérito pessoal tem muito de mérito pessoal nas conquistas das pessoas mas tem também o Lula costuma dizer isso qual que é a diferença entre o pessoal diz assim não eu conquistei foi por mim não foi por causa do governo é verdade mas não tinha as pessoas já tinham mérito e esforço pessoal antes do nosso governo não tinham conquistado agora tem mérito e esforço pessoal e teve oportunidade de conquistar tem uma mudança qualitativa aí então nós precisamos isso depende de uma disputa também de valores o PT quando nasceu em 79 80 81 ele fazia esse debate forte de e enfrentava questionava o individualismo o consumismo a famosa lei de Gerson de pisar no pescoço da mãe para conquistar as coisas contra os outros e depois nós fomos nos acomodando um pouco não sei se tem um certo eleitoralismo nisso segunda coisa eu acho que nós subestimamos a luta de classe num certo sentido a astúcia histórica das elites conservadoras a força das oligarquias brasileiras os limites de transformadores dos governos às vezes dá a impressão que a gente conquista eleitoralmente uma prefeitura um governo de estado ou mesmo um governo federal e como se a oposição tivesse perdido a mas muitas vezes ela perde a eleição e continua sendo mais poderosa do que nós com os instrumentos que ela tem então eu acho que nós subestimamos sim sinceramente o Alfredo tinha que escrever cadê o Alfredo coloca esse negócio no papel rapaz publica um artigo estava tão bonito a síntese que ele fez das conquistas educacionais excelente agora eu queria encerrar falando tem coisa de modelo de reforma agrária importantíssimo para discutir o João falou do modelo de construção de políticas públicas da 163 eu participei de três audiências públicas na época eu era ministro grandes com muita polêmica com muita coisa mas dali se construiu uma vontade coletiva as vezes a gente chega ao governo e começa a achar que é uma certa perda de tempo ouvir muito discutir muito você perde a efetividade perde a operacionalidade mas não é verdade política transformadora sem um método transformador a intenção pode ser boa mas o resultado em geral não é transformador vira uma espécie de tecnocracia de esquerda é um risco importante quero encerrar falando da Amazônia porque quando eu morei aqui nos anos 70 já havia um debate mesmo durante o período militar intelectuais importantes Benedito Nunes discutiu isso do ponto de vista dele e era e continua sendo um dos maiores morreu já mas um dos maiores filósofos brasileiros e outros e outros que discutiam essa questão eu queria dizer para vocês que eu concordo com isso quer dizer da mesma forma que é preciso de política afirmativa que é uma diferenciação positiva é uma espécie de discriminação positiva para combater a desigualdade racial para combater a desigualdade de direitos entre gêneros precisa de política afirmativa para enfrentar o déficit histórico das regiões porque isso foi construído historicamente isso não caiu do céu não é fruto de isso é um desenho das elites da história do Brasil aconteceu com o Nordeste aconteceu com o Centro-Oeste aconteceu com a Amazônia também e às vezes acontece dentro dos das regiões e dentro dos estados eu sou mineiro o Vale do Jequeteão é uma das é uma região de Minas Gerais uma das mais pobres e miseráveis do Brasil então governos nossos tem a obrigação de ter uma política afirmativa dentro da São Paulo é riquíssimo mas o Vale da Ribeira é uma região muito pobre para o padrão paulista essa questão o Sérgio Buarque de Holanda falava o seguinte as diferenças são uma riqueza o problema é a desigualdade isso precisa ser enfrentado então eu queria tomar a liberdade é um problema real que tem a gente encontra companheiros aqui na Amazônia que querem dizer isso mas ficam com medo de parecer que estão reclamando falando sempre aquela mesma coisa esse é o tipo do tema que se não tiver uma obsessão intelectual obsessão cultural obsessão moral obsessão política ficar no pé quando nós eu ainda era da direção da fundação PCO Abramo nós participamos juntos com vocês aqui vários vocês daquelas conferências da Amazônia lembra e tem que trazer os dirigentes de lá tem que trazer porque se não conhecer os lugares não tem jeito o Lula voltou aquela vez do plano de desenvolvimento do Marajó que a gente fez aquela reunião em breves no avião era um pau porque o Lula voltou cobrando xingando falou por que que não tinha isso por que que não sei o que tem oito meses que falaram tal coisa então precisa também trazer precisa levar eu queria encerrar propondo a vocês eu acho que aí não é só o Pará mas o PT do Pará é o maior estado mais populoso e politicamente com muita tradição tem parlamentares importantes que vivem esse drama que o João contou aqui porque quem é governo tem que resistir tem que ser solidário não é simples não esses ajustes às medidas provisórias tinham muitos erros erros temas que não deveriam estar neles na minha opinião o ajuste é necessário mas não sei se precisava ser feito exatamente dessa maneira mas se tivesse sido derrotado na votação o prejuízo e agravar a crise desse governo do nosso partido do nosso projeto porque a vida é assim a gente não escolhe as condições também em que faz certas coisas então às vezes nós precisamos entender que precisa de muita coragem moral dos nossos deputados para discordando do conteúdo sustentar determinadas decisões deputados ou senadores eu fui deputado federal na nossa primeira bancada em 82 queria propor que vocês levassem o Paulo senador ilustre senador Paulo Rocha a questão do PT é central esse congresso tem que encontrar formas novas tem que reformar o partido se não reformar a sociedade não vai acreditar na gente por melhores que sejam as nossas propostas agora tem que fazer atualização programática também porque se não a gente reforma o partido não sabe muito bem que tipo de programa que nós estamos defendendo e essa questão do desenvolvimento regional é um dos problemas centrais da vida brasileira é real isso porque você tem Nordeste com 45 milhões de habitantes tem Amazônia com quanto? 25? 22? e tem ainda outras sub-regiões quer dizer isso é um problema do desenvolvimento nacional eu não discordo nesse caso do nosso companheiro Guilherme achei excelente a exposição dele eu acho que nossa matriz energética precisa de hidrelétricas ainda na minha opinião agora posso estar errado mas acho que nós precisamos ainda de hidrelétricas temos que ir criando alternativas agora é insustentável que uma região que vai oferecer energia para o conjunto do país naquela região não haja um projeto de desenvolvimento que aí vira um ônus aí é um ônus aí você está fazendo um sacrifício em benefício de terceiros isso não cria coesão social no país não cria solidariedade para projeto nacional então eu queria encerrar dizendo isso vocês deviam levar um documento que acúmulo na região tem claro que não apareceu tudo aqui agora mas as falas mostram que tem acúmulo sistematiza leva e cobra que seja discutido lá aí tem que chutar um pouco a porta nesse sentido exigir que seja discutido o nordeste fez um pouco isso e eu não diria que tudo que o nordeste precisava foi conquistado nesse período mas houve mudanças qualitativas no desenvolvimento nordestino precisa haver também na Amazônia localizadamente houve mas para o conjunto da região vocês estão dizendo que não não se trata de fazer uma política compensatória para a Amazônia se trata de ter um projeto de desenvolvimento para a Amazônia no projeto nacional de desenvolvimento porque se não vira uma coisa assim sabe faz umas coisinhas para lá e aí acho que vocês tem que cobrar estou falando eu sou mineiro sou do sudeste faço parte do diretor não estou na executiva mas acho que tem que cobrar tinha que levar e reivindicar depois tinha que reivindicar que seja pautado no diretor nacional que seja pautado na executiva nacional que seja pautado na bancada de senadores que seja pautado na bancada que seja pautado na direção nacional da CUT porque não nos iludamos também nas entidades populares nacionais não tem política afirmativa para a Amazônia que seja pautado na pastoral operária nacional que seja pautado na CONTAG tem que ter uma estratégia de pressão de acúmulo de força perfeitamente legítima não é choradeira não não é choradeira porque da mesma forma que quando a gente fala de integração da América do Sul as populações tem que ver sentido nisso quando você fala de unidade nacional as populações tem que ver sentido nisso não é só o hino nacional tem que ser o cotidiano então eu queria encerrar dizendo isso não estou bajulando ninguém acho que não estou sendo irresponsável também vocês deviam ter um plano para cobrar que em todas as instâncias do partido e dos movimentos e do governo que seja discutida essa questão agora para isso precisa formular ou pelo menos sistematizar as formulações que já existem até onde eu percebo são boas são qualificadas mas tem que sistematizar e ir um pouco para a disputa não está errado fazer disputa interna dentro do PT para que um tema dessa importância seja adequadamente discutido não está errado não queria agradecer muito para mim foi mais uma vez um privilégio eita partido discutidor esse nosso ele pode estar em crise pode estar apanhando agora deixar de discutir ele não deixa não obrigado gente um abraço para finalizar agradecer agradecer a cada um e a cada uma dos nossos militantes da nossa executiva tanto coordenação estadual quanto municipal pela mobilização para a realização desse encontro agradecer nossa executiva nacional por dar essa oportunidade aqui para a região norte para o estado do Pará a gente está fazendo esse debate aqui em Belém agradecer a fundação por dar essa oportunidade de a gente estar dialogando e aprofundando todo esse processo agradecer ao Luiz os nossos debatedores que contribuíram eu tenho a certeza que grandes desafios ainda tem para o nosso partido e que precisamos avançar um grande abraço boa noite tchau 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 tchau